Bom dia a todas e todos, agradecer a presença de todos, convidar para estar conosco aqui à mesa o doutor Augusto Viana, representando aqui o Ministério Público. Seja bem-vindo, doutor. Vou chamar o Edmilson Ladeira, do SimComércio, para estar conosco aqui à mesa, que vai ter que ter mais cadeiras aqui. Chamar o representante da Enel, me falaram que está aqui o Guilherme Brasil. O Guilherme Brasil e o Andréia. Está onde está subindo. Chamar a Gilda Baltar para estar conosco aqui, representando a GENERSA. Edmilson, vem para a mesa. Pedir mais cadeiras aqui para a mesa. Convidar para estar na mesa o deputado Jair Bittencourt, deputado Chico Machado. Deputada Marta Rocha está aí? Não? Você não quer, não? Deputado Bruno. Deputada Marta Rocha também para a mesa. Bom dia. Marta aqui. Fica aqui ao meu lado, doutora. Está subindo. Está subindo. Convidar o Paulo César. Pode ser. Representante do Legislativo de Itaperuna, vice-presidente da Câmara. Seja bem-vindo. Representante do Sindicato Gnaz. O Arsênio. Seja bem-vindo. O Arsênio é secretário de Desenvolvimento Econômico. Quem é o representante do Sindicato? Marquinhos, ok. Marquinhos, ok. Está tomando uma cadeira aqui. Está tomando um vídeo. Para o ensino é secretário. E aí Você vai fazer o ensino é secretário de Desenvolvimento Econômico. Claro, está tomando um vídeo. Certo. Doutor Guilherme, por favor. Vamos chegar para cá, Marta. Obrigado. 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 O Marlon... Por favor, Marlon. Primeiro, agradecer a presença de todas e todos, dizer a importância dessa reunião, é um desdobramento de uma reunião que aconteceu no dia 3 de dezembro, lá em Itaperuna, onde nós reunimos empresários, comerciantes, sindicatos e representantes dos 13 municípios. Ficamos de voltar no final... Perdão, ficamos de fazer uma reunião no final de janeiro para fevereiro com a Enel, não aconteceu, aconteceu agora há pouco, e voltamos na última sexta-feira. Mas, para nossa surpresa, os investimentos, logicamente, que não foram feitos ao longo dos anos, não seriam feitos em 3, 4 meses, mas a reclamação piorou muito, e tem reclamação de todo tipo. Queria aqui, deputada Marta, deputado Bruno Dauari, deputado Jair, eu disse lá na sexta-feira que é para nós, políticos, Bruno, é uma vergonha, vergonha. Eu queria, antes de abrir aqui a mesa, eu queria ouvir o Edmilson, que é do Sindicato Comércio, e depois o Marlon, para que a gente possa depois dar a voz à Enel. Por favor, Edmilson. Queria cumprimentar o Presidente, satisfação do Presidente estar aqui nessa mesa com você, cumprimentando o Presidente, cumprimento os demais parlamentares, cumprimento também meu amigo, Vice-Presidente Jair Bittencourt, obrigado, Jair, por estarmos juntos aqui, cumprimentar meu amigo Paulo César, vereador lá de Itaperuna, vice-presidente da Câmara, cumprimentando o Paulo César, cumprimento os demais, cumprimentar o Igino, vice-presidente do Sindicato lá, representando aqui o Alessandro, muito obrigado, Igino, muito importante a sua presença aqui, cumprimentar o Marlon, que representa aqui também as empresas, o interesse das nossas empresas, muito obrigado, Marlon, porque o seu trabalho foi brilhante lá com a gente naquele dia, muito importante a sua apresentação. Deputado, a gente que está lá no Noroeste Fluminense, a gente se sente desrespeitado, não é? A gente se sente atingido, porque o nosso trabalho é para desenvolver a nossa região e para gerar emprego e renda para as pessoas. E, quando a gente vê uma empresa indo embora de laje do Muriaé, porque ela não consegue energia elétrica para manter um forno, isso nos deixa extremamente frustrados. A palavra seria essa, frustrados. quando a gente vê um amigo nosso faz um empreendimento na beirada da rodovia para montar um restaurante e leva-se seis anos um processo e não liga a energia dele e diz que não pode atravessar a rodovia com um cabo de energia elétrica, porque não tem autorização, mas tem um posto de gasolina do lado. e, depois, o juiz manda fazer, eles apresentam como comprovante a ligação de energia elétrica da casa do empresário. Então, o que a gente percebe no Noroeste, e acho que é a percepção de todos nós lá, é a extrema falta de respeito com o consumidor, é a falta de respeito com as pessoas que usam a companhia. E eu, que sou varejista, empresário, filho de empresário, e que sou fornecedor todos os dias do ano, trabalho com o comércio, eu fico pensando se eu tratasse o meu cliente da forma que eu sou tratado como cliente. Acho que eu não teria nenhum cliente se assim o fizesse. Enfim, as medidas têm sido tomadas, as pessoas têm trabalhado, têm apresentado suas demandas. quando você ouviu o Marlon fazendo um relatório de que ele teve 150 reuniões, e aí você disse muito bem, deputado, virou piada, porque as pessoas acham engraçado isso, porque como é que pode ter 150 reuniões e efetivamente não acontecer resultado nenhum? Enfim, acho que essa casa comprou essa briga, e essa briga não é minha, não é do Marlon, não é de Pádua, não é de Laje, essa briga é do Noroeste. E nós estamos aqui, deputado, para brigar não só pelas nossas empresas, mas brigar pelo trabalho, pela renda, brigar por dignidade das pessoas que lá no Noroeste vivem. A gente não quer sair de lá, a gente mora lá, está estabelecido lá, a gente quer gerar lá no Noroeste emprego, trabalho e renda, e gerar dignidade para as pessoas que lá estão. E, infelizmente, nós estamos sendo, de certa forma, penalizados penalizados por querer trabalhar, estamos sendo penalizados por querer gerar trabalho e renda, porque quem nos fornece o insumo para o nosso trabalho não tem correspondido à nossa demanda e nem tem atendido às nossas necessidades. Se eu fosse relatar aqui inúmeros casos, inúmeros casos, e eu não perderei meu tempo com isso, porque eu sei que o Marlon tem um trabalho muito mais efetivo e importante para apresentar. E dizer, deputado, muito obrigado pelo Noroeste, muito obrigado por comprar a nossa briga, muito obrigado, Jair, por nos fazer estar nessa casa e participar também dessa luta e dessa demanda e dessa briga. Eu diria que é uma briga, viu? e nós temos que entrar na briga para a gente vencer essa guerra, porque nós precisamos apenas de gerar trabalho, renda e emprego para a gente que lá no Noroeste mora com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Edmilson. Eu antes vou passar para o Marlon. Tem um representante do setor que tem uma pedreira, não é? Como é que é o nome do senhor? Davi, quer usar a palavra, Davi? Olha só, aqui, a ideia aqui é ouvir quem está na ponta que está com problema. Nós ouvimos lá a questão de 200 funcionários parados na sexta-feira, tinha 36 horas sem energia na área rural de Santo Antônio de Pádua. Então, é importante que a gente possa contar três ou quatro assuntos, porque nós temos o exemplo da Copapa, nós temos outros exemplos da universidade, é fundamental que a gente possa expor aqui, por favor. Por favor, Davi. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a todos por essa oportunidade de a gente estar cabeçando essa briga junto, a todos, aos digníssimos, o doutor André Siciliano, Jair Bittencourt, cumprimento a todos. e queria expor o caso específico. Nós temos dois casos problemáticos com duas empresas nossas, uma sediada em Itaperuna, a outra em Cardoso Moreira, mas vou adentrar mais na de Itaperuna, que é a mais grave. A outra é uma situação que eu acho que não cabe a gente gastar o tempo. Mas o nosso caso de Itaperuna está voltado à questão de demanda de energia. Porque, como eu acho que muitas indústrias sofreram com a questão da pandemia, quando a pandemia começou, a gente teve um pé no freio muito grande com a questão da procura de material, então a gente optou por estar paralisando a indústria nossa lá de mineração, de brita. Trabalhamos lá com produção de britas e outros agregados para a construção civil. E optamos por paralisar a nossa empresa em 2020. E, consequentemente, o desligamento da nossa demanda de energia, redução dela. E, como a construção civil teve uma preocupação maior até do poder público, não teve tanta restrição, o mercado voltou a reaquecer em 2021. Até por questões de obras do governo federal, que teve na nossa região, a rodovia 356 lá. E, no meados de 2021, no ano passado, a gente solicitou que fossemos religada à demanda que até então tínhamos contratado nos anos anteriores. tudo é mediante os protocolos formais da Enio. E a gente obteve a resposta que essa carga de energia não poderia ser mais ofertada para nós, por conta de ineficiência, sobrecargas da linha de transmissão, distribuição da região. Então, ela fez todo um estudo e a gente preparou e está disponível para poder entregar caso precise. Então, ela nos negou essa religação de demanda de energia e a gente se deparou de um cenário. A gente tem energia ligada, mas não tem demanda contratada. Então, tínhamos duas opções. Ou demitimos todos, parávamos de vez a indústria, ou tocaríamos a operação pagando uma multa absurda mensal de demanda e assim estamos por nove meses pagando uma multa de demanda, que se a concessionária disse, ela não pode oferecer a demanda pelas vias normais, mas pagando a multa, ela pode oferecer. Então, a gente gasta 50 mil reais por mês com a multa de demanda fora, porque a demanda você paga. demanda um valor X, por exemplo, 25 mil, e é mais 50 mil de multa. Então, a gente gasta 150 mil de energia por mês, que é 100 mil, que é devido e 50 mil de multa. É basicamente isso. Vamos ouvir o Acênio, por favor. Eu ouvi lá, eu entendi que tinha um caso contrário, que tinha um caso que estava contratado e estava pagando a demanda sem utilizar também. Era o contrário. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente André Ciliano, cumprimento a todos os deputados. O vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado Chico Machado, o Max é o presidente. Jair Pittencourt, nosso conterrâneo. O excelentíssimo senhor doutor Augusto, procurador do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, gente, estou aqui representando a nossa região Noroeste Fluminense, especialmente o prefeito de Pado, o nosso prefeito Paulo Roberto Pinheiro, Pinto. E eu quero passar para os senhores um pouco da nossa luta na nossa região. Deputado, a gente, primeiramente, a gente, cabe aqui destacar que a nossa região é uma região menos desenvolvida do nosso Estado, todos sabem. a gente gera na nossa economia do Estado 0,9% do PIB e só recebemos de volta em torno de 0,4, 0,5% de investimento. E a gente não pode ser esquecido porque a nossa região é uma região estratégica para o nosso Estado, para o desenvolvimento do nosso Estado. Se é isso que todos aqui querem, que nós todos estamos discutindo, a nossa região como Pado, Itaperuna, a gente fica a cinco horas de Vitória, a cinco horas, quatro horas do Rio, a seis horas de BH, sete, oito horas de São Paulo. Então, é uma região estratégica. Porém, se a gente for analisar o suprimento básico para a gente instalar uma nova indústria no nosso município, a gente não tem, que é a oferta da energia. Se a gente quer, por exemplo, colocar uma montadora, colocar uma grande indústria, se a gente quer colocar uma empresa que vai gerar desenvolvimento para a nossa região, a gente não tem a oferta da energia. E isso, eu falo que isso pode ocasionar vários problemas. O econômico, pela falta de operação na nossa região, e a gente não gera riqueza. O técnico, pela má qualidade do fornecimento de energia da Enel na nossa região, e aí essa má qualidade, essa oscilação de energia ocasiona problemas técnicos, que são queimas de equipamentos, e etc. que acabam vindo para outros locais, acabam favelizando muitas vezes, então a gente quer manter a nossa população na nossa região com dignidade, com geração de emprego, renda, trabalho, etc. Então, a gente tem dois problemas, presidente. A gente tem o problema macro, que é o problema das indústrias, a oferta para as indústrias. Vou te dar um exemplo. A Copapa, que é a nossa maior empresa de papel na região, a gente tem Copapa, Cipel, Impel, Aropel, a gente tem a Impa, que é na divisa com Minas, Pirapitinga. A gente tem empresas de indústrias, de produtos de empresas, a gente tem convertedoras menores. A gente tem, pelo sindicato, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 200 empresas de extração e serraria, que nós somos um APL de rocha na nossa região, todos sabem. Então, se a gente não tiver essa resolução dessa problemática que é séria, a gente está falando que coisa é séria, a gente não precisa mais de reunião, a gente não precisa, a gente tem que resolver o problema, tem que botar o dedo na ferida e, se precisar, até judicializar isso daí, porque a gente vai à Brasília, ano passado eu fui três vezes à Brasília, o selador Portinho foi comigo, a gente fez reunião lá com o ex-ministro Bento Albuquerque, então, não adianta a gente só ficar na falácia, a gente precisa de ação. Então, presidente, a gente tem aqui alguns relatos, o município de Pado protocolou um relatório de prejuízos, depois vou deixar com o senhor, e também vou deixar com o senhor aqui um ofício do Sindignais, também relatando essa falta de energia que teve agora, nesses dias, que ficou mais de 36 horas sem energia, causando enormes prejuízos. Então, fica aqui o nosso apelo, todos que estão aqui na mesa, que os senhores são os formadores de opinião, os formadores das leis, a gente precisa de ação. Está ok, gente? Muito obrigado. Assênio, lá em Santo Antônio, doutor Augusto, a Copapa comprou um equipamento Valdeck de mais de 40 milhões de reais, paga mais de 4 milhões de reais de conta. Se botar o equipamento para funcionar na sua capacidade máxima, para tudo, ele perde produção. Não consegue... Tem vários relatos, o Marlon vai falar, mas eu queria que vocês falassem também da manutenção, da dificuldade da religação. Quantos depoimentos nós tivemos lá, não é, Geisa? Onde o empresário falou, se eu tenho energia, eu tenho mais 150 empregos, se eu tenho energia, mais 70 empregos, se eu tenho energia... E a reclamação, doutor Augusto, lá a explicação era motivo de piada, todo mundo ria, porque a história que, de verdade, Guilherme Brasil, que a EOEN se profissionalizou e ainda desculpa, porque atenção é nenhuma para o dia a dia da manutenção, fora a falta de investimentos. De você transferir uma matrícula de uma empresa, é o caso da universidade, que depois eu quero que o Marlon fala, 350 metros de distância para religar 5 milhões de reais. Então, eu queria, e depois vou passar a palavra para a mesa, que o Marlon pontuasse, desde a questão da manutenção, a dificuldade de religar, a dificuldade do fornecimento, a energia que cai com uma tensão menor. Nós ouvimos lá, tem um empresário, doutor Marcos, de Marta, chamado Agripino, Veste Surf, é o nome da empresa. Ele é do distrito de Boa Ventura, de Itaperuna. Ele tem 800 funcionários, 800. Comprou uma máquina e ela corta automaticamente os moldes. Quando cai a tensão, ela desregula e corta errado o tecido e ele perde material. Isso acontece muitas vezes. são muitos relatos de todo tipo. Eu queria que o Marlon, por favor, pudesse pontuar as outras questões também, como manutenção e a questão do desligamento. O sujeito está com a conta em dia, Chico Machado. Débito em conta no banco, um hotel, sexta-feira é desligado à luz, só volta a ligar segunda-feira, Hotel Raposo, com a conta em dia. São muitos desmandos que, de novo, Chico, é para me vergonhar o político. Eu falei com o prefeito, Alfredão. O senhor devia ter vergonha, porque eu estou tendo aqui vergonha de tudo que eu estou ouvindo aqui. Por favor, Marlon. Primeiramente, um bom dia. Agradecer muito o convite, presidente, de poder estar aqui. cumprimentar a todos. Um abraço especial ao meu amigo Jair. Jair eu conheço desde menino. Nós somos da mesma cidade, quase da mesma idade. Nossos filhos estudaram na mesma escola. Então, nós somos amigos, além de estar aqui representando vocês. Primeiro, eu vou me apresentar. eu sou diretor da Copapa, Companhia Paduana de Papéis. Eu sou engenheiro eletricista, sou engenheiro mecânico, tenho mestrado, tenho doutorado em engenharia elétrica. Eu me relaciono, por isso, com a Enel, Sérgio e todos os outros nomes que a empresa veio tendo através dos anos. Nesse aspecto, eu tive que estudar bastante a legislação que é modificada a cada governo, a cada mandato, ela é modificada sempre para beneficiar as concessionárias. Muitas das questões levantadas aqui, a concessionária tem uma resposta prontinha, na ponta da língua, baseada na legislação, que a protege muito, muito protetora, desde a primeira legislação de concessão, então, é um processo bem complexo, mas eu trabalho no Brasil inteiro, certo? Eu trabalhei na Flashman Royal, na Parmalate, em concessionárias do Brasil inteiro, certo? São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, todos os estados, praticamente, do Brasil, eu tenho trabalhado com concessionárias de energia. O que eu venho observando, através dos anos, é que no interior do estado, especificamente, o noroeste fluminense, há um movimento claro, como a economia não tem o potencial de outras regiões do nosso estado, é simplesmente uma questão econômica mesmo. A Enel não investe. Há muitos e muitos anos. A Copapa avisou, protocolou, com dois anos de antecedência, que iria investir em uma máquina de 50 milhões. E a Enel só foi responder que não iria entregar energia seis meses depois. E nós, então, desde essa época, há mais de cinco anos, estamos procurando encontrar uma solução. A solução nunca foi respondida por escrito, sempre verbal, até que ela finalmente forneceu um AVT no investimento equivalente à máquina, de 50 milhões. Ou seja, teríamos que fazer um investimento de 50 milhões numa rede exclusiva para a Copapa e doar para a concessionária. Vocês podem imaginar o que é isso? por exemplo. Você vai a um banco, você vai a um banco, qualquer banco, pode ser o BNDES, pode ser um banco privado, pede um capital para fazer um investimento de 50 milhões para poder aumentar a sua produção e fomentar emprego, fazer a sua empresa funcionar. E aí o banco vai falar, você vai me dar o que em garantia? Nada. Não vou te dar nada em garantia, porque o investimento, a partir do momento que ele estiver pronto, eu tenho que doar ele por lei para a concessionária, porque ela só aceita ligar depois que eu doar ele o investimento. Ou seja, então, não tem nem patrimônio. Eu vou investir, vou doar. Se fosse um investimento razoável, razoável, e nós sempre tentamos, desenhamos projetos para a Enel, explicamos para eles que existiam alternativas mais simples. E vou ser sincero, presidente, somente quando houve a intervenção de vocês, não estou aqui para fazer elogio falso, é que veio uma solução razoavelmente viável. Essa última que vocês receberam, desse investimento compartilhado, que é o desenho de um projeto que eu apresentei há dez anos para a Enel, para as pessoas que nem estão mais trabalhando lá. E aí, esse é um investimento que traz soluções, abre caminhos para vários problemas que nós temos hoje. Para a demanda lá do meu amigo da pedreira, para as demandas que Santo Antônio de Pádua necessita, para a geração de novos empregos. Esse é um investimento fundamental. E essa casa fez um projeto espetacular, que dava solução para essa questão. Foi minha última esperança, era aquela esperança de um engenheiro de mais de 30 anos de profissão. É uma esperança para a Copapa. A Copapa tem um terreno novo para abrir uma nova indústria em Santo Antônio de Pádua. Certo? nós temos uma possibilidade de dobrar a nossa capacidade de emprego. E, mesmo assim, com todo o esforço que vocês fizeram, com todo o esforço que essa casa fez, as coisas não saíram do papel. Hoje, nós temos questões que são muito graves, que as pessoas precisam entender. equipamentos modernos de eletrônica avançada que você compra importado, como o nosso amigo lá da VestSurf comprou, como o nosso companheiro lá da indústria de plástico fez o investimento, eles são equipamentos que não aceitam afundamento de energia. Eles não aceitam essa oscilação. essa oscilação, eu vou falar na linguagem de vocês, tá, gente? É quando aquela luz dá uma piscadinha assim, diminui e não apaga. Que, para a legislação, não faltou energia. Certo? Quando você vai lá, não deu FEC, nem... não teve interrupção de energia. Se você ligar para a concessionária, para abrir um protocolo, ela vai dizer, não houve interrupção de energia, houve afundamento de tensão. O problema é que a indústria moderna, qualquer indústria, não aceita mais isso. Os equipamentos, isso, não estou falando da Copapa, não estou falando da Copapa, eu estou falando de todas as indústrias, eu estou falando das indústrias, desde da indústria pequena, desde uma máquina de costura, desde um plotter de alta resolução, desde equipamentos de eletrônica de precisão, causa prejuízos imensos em todas as empresas do nosso Noroeste. E a Enel, você leva eles lá, eles vêm a acontecer, acontece na frente deles. E eles falam, isto não é falta de energia. O problema é que isso não acontece em Volta Redonda, não acontece em Resende, não acontece com a frequência que acontece no Rio de Janeiro. no nosso, na nossa região, nós temos, às vezes, oito, dez afundamentos por dia. A cada afundamento de energia, a Copapa para a sua produção, duas horas. A cada afundamento de tensão, a linha de plástico do nosso amigo lá da fábrica de filme, para a máquina dele, quatro horas. e todo aquele filme que embolou na máquina é lixo, vai para o lixo. E isso são indústrias, indústrias geradoras de emprego, indústrias que precisam de qualidade no fornecimento de energia. Mas eu vou falar mais, presidente. Os nossos hospitais, hoje, se vocês fizessem um levantamento, podem fazer. A quantidade de equipamentos de alta resolução, tomógrafos, computadorizados, todos esses equipamentos que foram comprados agora, no período da pandemia, a quantidade desses equipamentos que foram sucateados, queimados no período crítico da saúde, pela má qualidade da energia. Quantas pessoas foram aos hospitais e chegaram lá, tomógrafo está queimado. Não queimou porque usou, não queimou porque foi mal usado, queimou porque ele não aceita esses problemas que nós temos de energia no noroeste fluminense. Há um agravamento muito grande. todas as subestações da Enel estão extremamente sobrecarregadas. Um transformador por princípio básico, ele deveria trabalhar com 80% de carga. Nós temos transformadores que trabalham com 95, 98% de carga. Antes da instalação de um transformador usado lá em Santo Antônio de Pádua, a nossa subestação estava com 98% de carga, quando ela não deveria ultrapassar 80%. Nós temos respostas da Enel por escrito, quando teve problemas de energia na nossa fábrica, sem brincadeira, se vocês leem, tem foto deles, que um bando de andorinhas apousou no fio em frente ao Banco do Brasil, e eles mandam a foto para nós. ou seja, se um bando de andorinhas resolver aposar no fio lá em Santo Antônio de Pádua, eles param a nossa indústria. Se uma ave, uma siriema resolver pular de um galho de árvore para um fio para a nossa fábrica. Nós estamos vivendo o caos. E eu que sou um engenheiro há 30 anos na nossa região, eu vejo que houve uma degradação absurda, absurda, na qualidade do atendimento, na qualidade da manutenção, e principalmente, principalmente, no excesso de carga que a Enel, por legislação, ela não deveria ter deixado acontecer. Porque se ela por lei deve cobrar novos investimentos, e ela tem direito de cobrar, se você quer fazer uma instalação nova, ela tem o direito lá por lei, é uma lei que eu não concordo, mas é lei, certo? Se é lei, que mudem as leis, que modifiquem, que façam alterações, mas é lei. Mas deixar a qualidade, chegar a esse nível, deixar que, para ligar a nova caixa econômica de Santo Antônio de Pádua, ter que desligar a outra primeiro, ficar uma semana desligada, porque não tinha tensão para ligar as duas, é um absurdo. Permitir que as empresas, que as indústrias, que todas essas indústrias, não recebam orientação clara sobre as questões de demanda, sobre essas questões de contrato, porque os contratos são, vocês não sei se já tiveram a oportunidade de ler um contrato de energia, ele tem três contratos, eles têm mais de 20 páginas, cada uma, é aquelas cláusulas que só mesmo um engenheiro eletricista experiente para entender. Aí vocês pegam uma empresa de 100 funcionários, de 50 funcionários, que é o que nós temos na nossa região, presidente. É isso que vai fazer a nossa região crescer, é o pessoal que vai beneficiar café, que vai cortar pedra, que vai fazer roupa, mas nós temos também indústrias de porte, como a Copapa. Então, nós precisamos atender a todas. Muito obrigado. Eu acho que a questão de qualidade de atendimento pessoal, pessoal, todo mundo reclamou demais do péssimo atendimento, e no grupo hoje, eu queria só destacar, no grupo hoje, estão trocando o medidor de alta tensão, na Avenida Cardoso Moreira, em Itaperuna, sem avisar, sem avisar, sem notificar os usuários. Estão com um caminhão, tenho as fotos aqui, um caminhão da Enel parado na avenida principal da cidade, trocando o medidor, cortou a energia do comércio, sem fazer a comunicação oficial prévia. e é isso que todo mundo está reclamando, do péssimo atendimento, tanto pós e pré. E nós precisamos, presidente, é o final da minha palavra, fazer com que esse projeto brilhante dessa casa, que essa lei espetacular que vocês fizeram, que ela aconteça, que ela seja realizada, que ela saia do papel e torne viva, se torne viva. Muito obrigado. Obrigado, Marlon. Eu, antes de passar aqui para os parlamentares, alguém aqui queira usar a palavra? Seu nome, por favor? Guilherme Fernandes, representando... Pádua. Pádua. Eu vou chamar aqui o deputado Jair, eu estou recebendo aqui uns parentes rapidamente das pessoas da questão do Vila Cruzeiro, rapidamente e volto. Instante, doutor Jair. Então, conosco aqui a deputada Lucinha e a deputada Zeida. com a palavra para a gente... Bom dia a todos, bom dia à mesa. A gente representa aqui o município de Santo Antônio de Pada. Estou eu e meu colega engenheiro eletricista Marcos aqui. A gente queria corroborar um pouco do que o Marlon falou sobre a cidade. Inclusive, eu gostaria de complementar quando ele falou sobre o hospital lá. Nós somos engenheiros de um dos hospitais municipais da cidade. Inclusive, ontem, gostaria de relatar, nós tivemos oito picos de energia, como a gente relatou, pela manhã. No final do ano passado, logo quando eu entrei, nós tivemos um problema que na parte da tarde inteirinha a gente teve afundamentos na rede. O nosso sistema de emergência parou. Nossas chaves seccionadoras Helio Montesano. Todo o nosso sistema de entrada, padrão de entrada, literalmente fritou. Nós tivemos que correr porque o nosso sistema de emergência parou. Nós tivemos que correr atrás de geradores novos para suprir e refazer a rede de forma emergencial. Sem contar os outros problemas que a gente tem. Quando tem pico, às vezes, o raio-x bem da unidade, ele literalmente para. A gente tem que chamar uma empresa que vem de Muriá, que é especializada para poder consertar. No começo desse ano, a gente se reuniu com algumas empresas e a gente elaborou um relatório com a finalidade de apresentar ao álbum regulador, à Aneel, onde a gente tem a intenção de chamar a Enel para conversar e tentar resolver essas questões. Por exemplo, a gente tem relatos aqui de regiões que ficaram, ainda no ano passado, 36 horas sem energia. Agora, nesse ano, mais uma vez, 46 horas. A gente, por exemplo, tem uma empresa, a Copapa, por exemplo, nos forneceu um excelente relatório. Eles têm uma perda entre 2021 e até fevereiro de 2022, se eu não me engano, eles tiveram uma perda de quase 5 milhões na sua produção em equipamentos, que são quase 700 mil. Isso não se restringe só à Copapa. A maioria das empresas que a gente consultou tem perdas significativas. E se as empresas normalmente atinzem 60% da sua capacidade, a cidade para. porque se elas consomem mais energia, logo a cidade fica desabastecida. A gente também fez uma entrevista com várias pessoas para saber qual é a situação. Mais de 60% delas relataram que tem satisfação, problemas com o atendimento, queima nos aparelhos, além também de perda de material, além também de não conseguir ligar ou ter a demora para poder fazer as novas ligações. tem mais alguém que querem falar? Porque a gente vai organizar para falar aqui está o Higino e representando o Sindicato Rural, município também de Porciúncula. Se tiver mais alguém e depois que terminar aqui, a gente vai passar para os deputados e para a mesa para guardar o nosso presidente. Então, com a palavra, em nome do Sindicato Rural hoje, não é? Então, você fala qual a entidade que representa e pode fazer a palavra. Bom dia. Bom dia, Jair, deputado Jair. Cumprimentando ele, cumprimento a todos. Meu nome é Higino Lira, eu sou do município de Porciúncula, presidente do Sindicato Rural de Porciúncula e diretor da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro. Trago aqui, está aqui comigo, a Alessandra, que é assistente sindical da federação. Trago um abraço, Jair, do presidente Rodolfo, que infelizmente não pôde estar presente em razão de outro compromisso. Mas todos os relatos que a gente está percebendo aqui e ouvindo com relação às indústrias e empresas da área urbana acontecem com as indústrias da área rural. Porque o produtor rural, ele tem uma indústria a céu aberto para cuidar. E, infelizmente, se os investimentos na área urbana não acontecem, na área rural eles são ainda piores. Hoje, nós estamos em uma região onde a agropecuária movimenta essa região. Essa região, ela é agrícola, a região noroeste. E, hoje, nós estamos na colheita do café. Que, graças a Deus, uma boa produção, com um bom valor, hoje, para a gente vender a saca do café. E, se todos os produtores ligarem os seus secadores de café, não tem energia para tocar. E a gente perde produção, perde qualidade e vai vender um café com má qualidade. É problema com a ausência de manutenção na zona rural, queda de energia que fica três, quatro dias para ser religada. Energia de uma propriedade rural. E o produtor rural lá, nem comunicar, ele consegue, porque ele sem energia, ele também não tem condições de ter uma internet lá para comunicar com a empresa para pedir a religação. É oscilação de energia, assim como acontece, eles dão o nome de oscilação, o engenheiro ali tem o nome técnico, mas é oscilação de energia o tempo todo. Outra, produtor investindo na energia solar para tentar melhorar a qualidade de energia dele e não consegue fazer o cadastro na Enio para ter essa reposição de energia. e aquele que já tem energia fornecendo para ele não consegue o desconto na conta dele. Queda de fase. Então, na zona rural, os problemas, com todo o respeito aos demais problemas da área urbana, eles são ainda piores, porque os investimentos na zona rural são ainda menores, com muito menor qualidade do que o investimento que já é ruim na zona urbana. Então, esta reunião é de fundamental importância para que a gente consiga manter a zona rural do Noroeste funcionando e esse problema social que foi levantado aqui, de evasão desta região aqui para a região metropolitana, a gente consiga cessar ele, porque é cada vez pior o atendimento que a gente recebe lá. Eram essas as informações. Obrigado. mais alguém da... Fala aqui o nome... Está aqui, por favor. O nome e a instituição que representam, por gentileza. eu sou Paulo Roberto, eu represento os profissionais de educação de Itaperuna, tanto da rede privada quanto da rede pública, e sou presidente do PT lá de Itaperuna. Eu queria dizer o seguinte, tem um problema sério no comércio e na indústria. Está grave, a gente tem visto isso, eu tive o contato, primeira vez, na reunião que tivemos lá no SimComércio, na sexta-feira passada, e, agora, esse problema, ele não é só da indústria do comércio, o usuário comum também tem problemas bem próximos disso aí. Não é porque não vai envolver uma indústria, por exemplo, como o do Agripino, que tem 800 empregados, ou a Copapa, que tem lá seus 500, 600 empregos, mas as pessoas não são atendidas. A pessoa precisa ser atendida na ENEM, eu tenho que ligar para poder marcar uma audiência para chegar lá para ser atendido. Então, se eu tiver um problema na minha casa urgente, eu não resolvo fisicamente com ninguém. Então, esse é um problema mais grave do que a gente pode imaginar, como está lá trocando agora medidor na avenida, como o Marlon denunciou aqui, sem nenhum aviso prévio, sem nada. Então, o descaso não é só com a Edu, é com todo mundo. A cidade toda, a região toda é precarizada e a gente precisa de não só essa visão para a indústria e para o comércio, que é importantíssimo, mas também para a sociedade de um modo geral que a Enel atende muito mal. Muito obrigado. Mais alguém que está me atendo? Jair, só uma parte que na fala do Higino, eu me lembrei aqui de um relato de Higino que nós ouvimos lá de Vai e Sai, o prefeito disse para nós que o cara para picar a ração com o gado tinha que picar a ração de madrugada porque durante o dia a energia não deixava a picadeira funcionar. Ele dizia para nós que o cara tinha que começar a picar a ração meia-noite e picar a madrugada fora porque durante o período de trabalho ele não podia porque a máquina não funcionava. Eu vou pedir para a gente vamos organizar aqui porque está aumentando as pessoas que falaram e tem muitos deputados que vão precisar falar então eu vou pedir para as pessoas sejam mais breves a gente já ouviu relatos técnicos que são os mais importantes não que os outros não sejam mas eu acho que já está conseguindo ter uma dimensão e a reunião que a gente organizou que é para isso mesmo é mais para ouvir do que para falar mas a gente precisa também chegar nas providências e nós vamos ter horário para terminar aguardar o nosso presidente chegar então eu vou passar a palavra para o deixa eu passar aqui que eu já estava aqui há mais tempo fala o que você representa e tal e depois tem o Tico Marcos que é de Laje depois da você se apresenta fala o que representa e pode falar por gentileza. Olá gente eu cheguei um pouquinho atrasada infelizmente eu vim da roça vim lá de Maricá eu sou presidente da Associação de Mulheres de Maricá município onde a Zeidã representa e eu sou advogada tá e represento as mulheres não sei se vocês souberam da eu considero uma vítima que infelizmente arrebentou a Enel de Maricá inteira ela é minha cliente eu a tirei do presídio por cometer aquele ato só quero fazer uma pergunta a todos vocês quem nunca vocês que tem recursos que são mais afortunados graças a Deus quem nunca teve essa vontade eu mesmo com as minhas contas acima de 800 reais eu já tive essa vontade então não justifico o crime claro não justifico o crime mas uma pessoa que ganha um salário mínimo ela não tem condições de pagar uma conta de energia de 600 reais porque a Enel mediu de forma errada porque a Enel errou e se recusa a contestar uma fatura uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem condições de pagar um toy de 20 mil reais aplicado como eu já vi clientes meus acontecendo isso a Enel já não era para ter essa concessão há muito tempo e isso aí eu vim aqui implorar vim aqui pedir pelo amor de Deus a todos que estão aqui porque ela fere todos os princípios norteadores de uma concessionária de serviço público a começar pela eficiência porque você não consegue ser atendido nem pelo telefone e nem na agência então eu venho aqui suplicar a vossas excelências que estão aí em cima que retirem e acabem com a concessão da Enel nos municípios em que isso for possível porque nenhum dos serviços que ela deveria estar prestando ela está e nenhuma pessoa principalmente hipossuficiente merece ter essas cobranças indevidas na sua conta todo mês então eu venho aqui suplicar pelo direito dos menos afortunados porque talvez algumas pessoas não entendam o que causa uma pessoa quebrar a Enel inteira o que causa uma pessoa quebrar a Enel inteira no caso da minha cliente foi uma mulher que não conseguiu uma medida protetiva para um marido que agrediu sete vezes mas ela por dano exclusivo ao patrimônio foi levada para a Benfica é isso que faz é essa inversão de valores da sociedade que faz porque a partir do momento que a Enel te acusa de um crime ela está cometendo outro crime quando ela te acusa de toy é furto de energia furto é crime ela não pode acusar um cidadão do bem de crime então eu peço aqui que seja feita alguma coisa porque não dá para viver do jeito que a gente está vivendo Obrigada Passa por gentileza a palavra para o Marcos Marcos Fonseca e Laje do Muriaé Bom dia a todos me desculpa eu saí de casa três horas da manhã acabei de chegar no meu carro no meu combustível com meu dinheiro antes de mais nada eu quero parabenizar quem teve essa excelente ideia excelente iniciativa conheço o Jair conheço o Dimilson eu sou de Laje do Muriaé e o nosso IDH é parecido um pouco com o do Nordeste o Noroeste ele não é pobre ele está pobre e são iniciativas vindas do poder legislativo que fiscaliza uma empresa uma concessionária me desculpe o termo mas tão fajuta como essa Enio eu espero isso Jair tem uns 15 anos já tive na Enio em Niterói eu não sei se é ela que estava quando ela era diretora em Niterói ou foi para São Paulo quando compraram lá uma companhia de energia lá em São Paulo e a gente sofre na carne a vaca ela não dá leite não ela tem que tirar leite e não é qualquer um que senta debaixo de uma vaca e tira leite e para ela tirar leite ela precisa nós precisamos no mínimo de ter uma energia porque levanta-se três horas da manhã e eu fiz isso durante cinco anos o que mais sofre é aquele que não tem voz é o Zé Dascove lá em cima do Guararema lá de Laje que a energia falta e a Enio está desculpa a expressão cagando e andando o verbo popular aqui de nós caipira 600 quilômetros de distância enquanto os senhores e as senhoras da Enio estão sentados no ar-condicionado olhando lucro lucro nós estamos lá desgraçadamente trabalhando e vendendo um litro de leite a dois reais aí eu venho agora na parte industrial eu fui secretário por 20 anos fui vice-prefeito e nós temos lá três empresas Laje Laje é uma cidade pequena a Hidrovita que é a água mineral que está dominando já o mercado do Espírito Santo e agora começa a dominar o mercado do Rio de Janeiro capital nós temos a Cristal Temper que é uma uma empresa que vende vidros temperado e nós temos a São Pedro São Pedro Cristal Temper são todas elas de Muriaé e eu tive a grata satisfação de participar efetivamente na vinda delas na ida delas para Laje do Muriaé elas são de Muriaé e foram para seu Pedro dono da São Pedro e seu Geraldinho dono do Cristal Temper a São Pedro com 300 funcionários e a Cristal Tempo com 700 pois bem se a Enel pegasse 20% da subestação de Eugenópolis que está praticamente parada 20% só dela e passasse para Venâncio e para Laje nós já estaríamos gerando hoje 300 empregos direto a última reunião que eu tive com o diretor da Enel da região foi há uns três anos atrás e ele teve a audácia de falar que só conseguia resolver o problema de Laje se fosse para o MP o MP está aí Jair? está aí o MP precisa ser provocado espero que ele esteja sendo provocado nesse exato momento porque é uma vergonha é uma vergonha a gente precisar de dar emprego de dar cidadania para aqueles que não têm e a Enel não está nem aí vocês me desculpem o desabafo mas é um desabafo de um cidadão que não necessita da Enel pode precisar mas tem gente que necessita para comer o pão e guardar o outro para o outro dia eu não sei quem são da Enel aí? eu te vou dividir conclui só a gente precisa passar o deputado porque depois a Enel vai falar já eu estou esperando 15 anos eu pediria paciência por favor tem paciência mas vamos agilizar tem mais gente para falar vou agir perfeitamente eu só quero dizer a Enel que vocês o que vocês fazem com o Noroeste é um crime é uma covardia ali não tem nenhum caloteiro ali não tem nenhum bandido ali tem cidadãos do bem que necessita trabalhar para levar o sustento para dentro de casa e eu espero o Ministério Público que vocês ajam com rigor na lei porque o Noroeste necessita de ter uma energia melhor uma qualidade de energia melhor o garotinho esteve lá segunda-feira e eu vou em todos os encontros que estiverem lá e eu fiz uma proposta para ele ele botou no plano de governo dele se ele for candidato se ele não for não me interessa eu gostaria MP que vocês tomassem conta e ajudassem o Noroeste com o Jair aí à frente o Edmilson com pessoas do bem pessoas que querem o desenvolvimento do Noroeste e que nós necessitamos não é de nada de graça não nós queremos pagar a energia nós queremos dar lucro à empresa o que eu acho necessário o que nós queremos é ter no mínimo um pouco de respeito obrigado obrigado Tico vou passar a palavra agora para a mesa começar a ouvir a mesa antes de ouvir os deputados vamos ouvir o vice-presidente da Câmara de Vereadores Tapiruna que vai falar em nome do Poder Legislativo lá local o vereador Paulo César alô bom dia a todos cumprimentando já eu cumprimento toda a mesa é problema tudo que a gente viu falando aqui hoje sobre a N sobre as empresas grandes empresas e a gente como político a gente fica preocupado por um motivo não é só as grandes empresas que estão sendo prejudicadas em Itaperu eu mesmo sou contador tenho uma empresa de contabilidade os computadores queimam direto é tensão na rede a gente não aguenta mais não está aguentando a gente comprar nem o Nobreak está aguentando mais de tanta tensão que acontece só se colocar não é seu tamanho do Nobreak então não é só as indústrias é todo o comércio as empresas gastam muito dinheiro com manutenção de aparelhagem de informática e hoje a informática vocês sabem que tudo para se resolver em uma empresa hoje depende da informática é tudo informatizado então eu estou aqui a população também lá a gente reclama muito da manutenção eu não sei o que acontece demora muito a manutenção e a gente tem muita reclamação lá na câmara todo dia um pedido de consumidor que a ampla não consegue atender e esses cortes de energias também com a luz que está apaga e não explica o porquê igual hoje lá mesmo que aconteceu desligar a energia da avenida Cardoso Moreira principal avenida de Itaperu sem comunicar aos consumidores e hoje não sei se a Enio sabe que tudo para mexer na empresa hoje tirar a nota fiscal tudo tem que depender da energia aí será que todo mundo vai ter que comprar um outro tipo de energia para quando faltar a da Enio sem aviso a pessoa poder continuar com a empresa então é só isso muito obrigado bem vamos dar sequência eu vou deixar doutor Augusto a parte do Ministério Público Enio para quando o nosso presidente retornar vou ouvindo os deputados começar com o deputado Chico Machado se tiver algum deputado que vai precisar se ausentar pede a preferência a gente depois vai passando a palavra aos demais deputados senhor presidente colegas deputados e deputadas eu inicialmente eu quero parabenizar a iniciativa do nosso presidente André Siciliano por essa reunião após uma visita na região noroeste do estado do Rio de Janeiro o nosso amigo deputado Jair Bittencourt eu sou do município de Macaé região norte do estado e enfrentamos os mesmos problemas que todos aqui estão falando e eu observei muita fala do doutor Marlon que eu vi que fala com propriedade com profundidade sobre esse assunto em relação a Enel a questão elétrica os contratos que se lê o contrato ninguém entende nada como aqui foi bem dito mas eu só quero dizer para o senhor doutor Marlon que esse infeliz privilégio não é só da região noroeste e nem é por causa de fator econômico não senhor porque Macaé é uma cidade bilionária uma cidade de 3 bilhões de reais de orçamento nós somos a capital nacional do petróleo e do gás natural e Macaé enfrenta os mesmíssimos problemas nós temos problemas no centro da cidade e na região serrana Macaé é composta pelo mar e pela serra nós temos aqui um grupo de vereadores da Câmara Municipal de Macaé que eu faço parte como deputado e ainda sou vice-presidente da Comissão de Minas e Energia aqui da casa sou cobrado e criamos um grupo dessa forma deputado Jair conseguimos amenizar alguma coisa na região serrana do município de Macaé porque é uma região basicamente agrícola turística nós temos o distrito do Sana que muitos aqui podem conhecer às vezes conhecem o distrito do Sana não conhecem a cidade de Macaé e o que nós encontramos é um total abandono vou ser muito justo porque as pessoas que representam a Enel no caso lá da nossa região nós tivemos durante bastante tempo um contato institucional com a doutora Joseli Cabral que era a pessoa que se desdobrava em atender a nossa região ali mas infelizmente não dependia só dela fui informado até pouco tempo que ela já está em outra empresa se desligou da Enel eu vejo aqui o representante da Enel o senhor doutor Guilherme Brasil tenho tenho certeza que no seu íntimo ele quer resolver mas às vezes não depende dele depende da ação política o que nós estamos fazendo aqui hoje é um começo de um levante político quando eu fui eleito vereador deputado em 2018 tomei posse em 2019 esse era um dos propósitos mas veio o impeachment depois veio a pandemia e agora parece que nós estamos retornando uma vida normal precisamos voltar a essas questões e precisamos trazer aqui os nossos três senadores precisamos precisamos incluir os deputados federais nessa luta porque o doutor Marlon falou muito bem da parte técnica né um conhecedor profundo que é é dessa é de uma pessoa qualificada como o senhor que nós precisamos para o enfrentamento porque vão vir um monte de discursos que a lei protege que a licita a concessão foi feita dessa forma eu ouvi dizer que pode ser pode vencer a concessão em 2023 ou 2027 mas nós precisamos enfrentar isso definitivamente nesse final de mandato se Deus quiser no próximo mandato enfrentarmos isso como uma questão estratégica para o nosso estado Macaé capital nacional do petróleo e do gás natural estamos aí na iminência de termos várias termelétricas na nossa cidade se isso se o edital da Eletrobras não atrapalhar a nossa vida mas precisamos de uma forma muito clara termos essa luta em prol da nossa da nossa região região essa que é a locomotiva do estado do Rio de Janeiro e da da mesma forma técnica que o senhor falou e eu quero deixar aqui registrado que o senhor Marcos Fonseca lá de Laje de Moriaé falou como a população fala todo dia a sua indignação é uma indignação legítima nós temos que ter respeito sim pelos representantes como pessoa mas a empresa a empresa ela não merece respeito de ninguém é uma empresa italiana nada contra ela ser uma multinacional se ela estivesse prestando um serviço a contento e respeitando a população isso meu pai vou dar um exemplo na minha casa o meu pai é um homem de 81 anos está em cima da cama pico de energia nos equipamentos que muitas das vezes ele precisa fazer uso e é um desespero eu estou dando exemplo eu que sou deputado estou deputado eu que tenho conhecimento passo essa dificuldade imagina aquelas pessoas que não tem a quem recorrer e por telefone não consegue falar com ninguém então eu vou fazer o mesmo apelo que foi feito aqui pelo senhor Marcos Fonseca que o o ministério público doutor Marcos doutor Augusto Viana Lopes que está ouvindo tudo muito atentamente possamos ingressar com a ação civil pública tenhamos que ir a Brasília nós temos um presidente da república que é do estado do Rio de Janeiro nós temos um senador da república que é filho do presidente da república nós temos mais dois senadores que precisam se envolver nessa questão 46 deputados federais todos tem que ter compromisso com isso isso não é questão de política de PT PL não é partido aqui o discurso aqui é para que possamos dar dignidade a nossa população quero agradecer senhor presidente e dizer que nós estamos nessa luta e doutor Marlo e o amigo o senhor Marcos Fonseca lá de de Laje Muriaé não é privilégio de vocês esse sofrimento o sofrimento é na região serrana onde a Macuco passa um desespero lá com seus tanques de recolhimento de leite todo todo o estado do Rio de Janeiro onde é atendido se não me engano são 67 cidades pela Enel todos os lugares tem esse desespero no fornecimento e como bem disse o doutor Marlo eles usam a lei tal número tal parágrafo tal inciso tal que defendem eles nós temos que mudar isso nós temos que ter um equilíbrio de forças entre o que eles precisam ganhar para manter a sua empresa e o atendimento à população muito obrigado obrigado deputado Chico Machado com a palavra a deputada Marta Rocha depois vou para a sequência vamos vir para o deputado Valdeck deputado Azeidan deputado Lucinha deputado Ratinho é isso então tá com a palavra a deputada Marta Rocha bom dia a todas e todos eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente deputado Jair Bittencourt que nos conduz quando o assunto é da região noroeste cumprimentar deputado Azeidan deputado Valdeck nosso querido Chico Machado deputado Ratinho deputado Lucinha que esteve aqui deputado Bruno que também passou por aqui e cumprimentar todos que vieram a essa reunião quero cumprimentar o Marlon em nome dele cumprimentar todos aqueles que fizeram a exposição e pedir ao Marlon que mande meu abraço lá para o Fernando Pinheiro eu sou uma parlamentar da cidade do Rio de Janeiro e eu me aproximei dessa questão precisamente do Noroeste através da Copapa porque todos sabem acho que todos orgulham não precisa morar em Pádua para ter orgulho da Copapa que a Copapa recebeu um prêmio destinado a um produto que respeita o meio ambiente em razão desse prêmio eu fiz uma moção de aplausos à empresa e a partir daí me aproximei não tanto quanto o deputado Jair Bittencourt que é nosso líder na região mas tenho ali alguns horários atentos à questão da região e no último final de semana eu brinquei com o presidente que nós estávamos na mesma região mas em sentido contrário o deputado Jair Bittencourt com o deputado André Cicillano fizeram ali uma visita da região e eu fui especificamente a Itapiruna fazer um debate e aí não podia deixar de passar em Pada passar em Miracema passar em Cardoso Moreira e Campos e não é possível chegar àquela região sem conhecer o problema que está sendo discutido hoje e o que a gente ouviu presidente Jair Bittencourt foi na verdade uma reclamação única ampla, geral e restrita talvez se pudesse ser assim utilizado o termo sobre o que acontece ali que vai desde quem quer implantar um bom um outro restaurante ampliar seu restaurante a própria universidade eu fiz um debate numa universidade de Itapiruna que está uma universidade reconhecida na pasta da medicina e do direito então tudo isso acaba afetando e o que foi mais confuso é que no relato de todas as pessoas seja do pequeno empreendedor ou ao grande empreendedor Fernando me dizia o valor da sua conta começando por aí que é astronômico a possibilidade da empresa investir em equipamentos e ao final ter que trabalhar com uma menor produção de material porque não pode alcançar o volume total do equipamento que foi comprado então a gente tem por parte do empresário o investimento isso gera emprego e aí a gente hoje a nível nacional e também lamentavelmente no estado do Rio de Janeiro um alto índice de desemprego e o empresário que está lá produzindo gerando emprego seja do pequeno empreendedor como eu que gosto sempre de dizer que sou filha de imigrante português de dono de padaria seja do pequeno empreendedor até o grande investidor essa questão da geração de emprego e renda isso acaba sendo impactado e o resultado disso são os índices de desenvolvimento econômico os índices de desenvolvimento humano que a gente sabe que a região poderia ostentar melhores indicadores e assim não faz e a gente vai botar a culpa sim na produção no investimento da empresa responsável por aquele serviço que é uma concessão então a nossa função aqui é lembrar isso que temos que cobrar exatamente isso e nesse sentido deputado Jair Bittencourt essa casa com certeza a deputada Zaidan vai falar melhor do que eu que presidiu uma CPI com a participação da deputada Lucinha inclusive mas acho que eu gostei muito da fala da primeira pessoa Edmilson pode ser? Edmilson doutor Edmilson que falou o seguinte que todos estão cansados de esclarecimento de argumentos e aí eu quero aglutinar uma fala doutor Edmilson para ele dizer que todos estamos envergonhados se de um lado os moradores os empresários estão cansados nós estamos envergonhados então eu caminho aqui para o final presidente Jair Bittencourt para dizer o seguinte a minha postura é que essa casa tenha uma medida dura seja eu tenho certeza é sempre bom sabe doutor Augusto eu tenho a felicidade de ter sempre o Ministério Público ao meu lado na Comissão de Saúde então é sempre bom ver a presença do Ministério Público então assim seja através do Ministério Público seja através de uma outra medida de caráter legislativo a instituição de uma comissão especial de representação como nós fizemos aqui na Covid que serviu de base para ser para o processo de impeachment o fato é que nós não podemos mais deixar que essas condutas que são desrespeitosas e ilegais se perpetuem e acho que o grande papel que a liderança do presidente André Siciliano faz nesse momento é de dizer um basta acho que é esse o papel que a liderança de um deputado André Siciliano faz nosso presidente é de dizer um basta chega de conversa vamos para a ação e vamos para os resultados muito obrigada obrigado deputada Marta Rocha passar a palavra ao deputado Valdeck em seguida a deputada Zeidan eu vou convidar o nosso presidente André Siciliano para assumir os trabalhos eu queria só para a gente ter uma dinâmica única aqui vamos passar para os deputados mas depois vamos passar para que a gente possa ouvir aqui a empresa por favor deputado Valdeck obrigado bem boa tarde a todas as pessoas presentes eu quero também aqui me manifestar não sem antes saudar a iniciativa dessa agenda dessa reunião cumprimentar o André que propôs essa atividade e saudar também o deputado Jair Bittencourt com quem nós compartilhamos permanentemente as questões cotidianas relacionadas ao noroeste do estado do Rio de Janeiro eu quero fazer uma saudação aqui especial ao Marlon eu estive na Copapa em Santo Antônio de Pado onde fui muito bem recebido e na ocasião combinei com o Fernando para que eu peço também que transmita um abraço uma agenda na Enio nós fizemos uma agenda na Enio em Niterói não sei se você se lembra disso tivemos pessoalmente com o presidente do Rio de Janeiro com o dirigente do Rio de Janeiro tratando dessa pauta já tem mais de dois anos certamente mais de dois anos e de lá para cá nada, nada avançou então fazer uma saudação a Copapa enfim na figura da Copapa todos os empreendedores aqui presentes representações dos municípios do noroeste representação do magistério aqui presente que eu conheço muito bem uma saudação muito especial representação do setor da agricultura também que se manifestou enfim eu queria ser aqui muito breve falar de uma relação que tenho com o noroeste há muito tempo por várias razões inclusive porque a universidade onde eu leciono tem uma presença importante no noroeste no município de Santo Antônio de Pado um campus importante que é o campus da UF e Jair eu, Flávio enfim o próprio André estamos lutando para viabilizar quem sabe uma presença não é Jair de um campus da UENF no município de Itaperu enfim ou seja temos relação com a região Miracema Lá de Boniaé Natividade Pociúncula Itaperuna enfim todos aqueles municípios eu queria André muito rapidamente fazer uma fazer uma André muito rapidamente ler trechos rápidos de uma CPI que houve na Câmara Municipal de Niterói cujo relatório final foi aprovado em 2010 sobre a prestação dos serviços da Ampla em Niterói a Ampla na verdade como nós sabemos era a empresa controlada pela Endesa e a Enel comprou a Endesa e portanto assumiu a controladoria desse setor quatro conclusões foram chegou a CPI chegou naquele momento um a Ampla presta um serviço extremamente desqualificado ao consumidor submetendo a constrangimentos morais desgastes emocionais e perdas financeiras e materiais dois as atuais condições de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica desagradam profundamente cidadãos interoientes que clamam por mudanças drásticas e urgentes três há uma insuficiência no controle exercido pela agência reguladora pelo Inmetro pela prefeitura dentro de suas áreas de competência para proteger o cidadão das graves consequências decorrentes da desqualificação de serviços prestados pela Ampla e quatro a necessidade de realização de uma minuciosa auditoria técnica administrativa financeira e ambiental na Ampla sobre a responsabilidade da ANEL e tudo mais enfim onde que eu quero chegar em 2010 no município de Niterói as conclusões de uma CPI daquele parlamento municipal apontou já vereadora deputada Zaidan esse fato eu fui o relator dessa CPI eu relatei essa CPI era vereador de Niterói e fui o relator dessa comissão parlamentar de inquérito nós estamos aqui tratando de um tema que causa profundo profundo profundos agravos ao desenvolvimento da economia do Noroeste do Estado você mencionou um percentual de PIB pequeno do Noroeste do Estado em relação à economia fluminense mas há um potencial muito grande aqui tem vários setores instalados aqui que tem setores várias plantas industriais o setor da agricultura o setor do conhecimento o Noroeste pouco a pouco vai se tornando um polo importante de conhecimento em várias áreas do saber então assim o potencial é enorme e aí o que a gente espera refiro aqui ao Wagner Victor que é um especialista na matéria Wagner o que eu tenho constatado na minha experiência parlamentar que os processos de regulação no Brasil são muito frágeis quando a gente fez a CPI das participações especiais aqui na LERJ em relação aos abatimentos exagerados que as petroleiras faziam antes do pagamento das participações especiais ao Estado e aos municípios nós constatamos por exemplo que a Agência Nacional do Petróleo dispunha apenas de quatro fiscais para fazer a fiscalização desses pagamentos dessas participações especiais em todo o Brasil tanto que uma das contribuições da CPI foi exatamente a celebração de um acordo entre a Agência Nacional do Petróleo e a Secretaria de Fazenda para aprimorar os mecanismos de fiscalização e também a deflagração de um concurso público na ANP para contratação de fiscais agora na CPI dos Trens eu sou o relator a Lucinha Preside nós estamos constatando Lucinha a enorme fragilidade da AG Transp a enorme fragilidade da AG Transp para fazer a regulação dos serviços concedidos de transporte ferroviário no Rio de Janeiro e eu pergunto aqui nós temos a representação da Agenersa que tem salvo engano eu queria ser esclarecido sim mas tem um convênio mas tem um convênio de cooperação tem um convênio de cooperação entre a ANEL e a Agenersa tem algum nível eu peço até esclarecimento algum nível de delegação de competência eu queria ouvir a Agenersa porque é preciso que haja alguma regulação desse serviço eu sei que é uma concessão federal eu estive como relator da CPI na Câmara de Niterói na presidência da ANEL em Brasília mas assim qual é o papel da Agenersa nesse acordo de cooperação você vai esclarecer melhor do que eu mas tem um papel a cumprir também tem um papel a cumprir também e sobretudo ouvir sobretudo ouvir da ANEL porque nós sabemos qual é o diagnóstico é uma aberração que acontece além da vergonha e o André falou ontem em plenário além da vergonha tem um sentimento também de indignação pelas consequências drásticas que isso provoca em todos os setores da vida e não é só do Noroeste estamos aqui focando o Noroeste então assim queria saber da ANEL também quais vão ser as questões concretas deputado Giovanni Ratinho encaminhadas porque reuniões são muito importantes esta é muito importante mas é preciso gerar desdobramentos concretos e objetivos o que não pode acontecer é a produção ser afetada empregos não serem mais gerados o produtor agrícola tem um outro turno falava aqui com o presidente Edmilson é um novo turno é de madrugada que ele faz que ele pica a ração do galo é um novo turno de trabalho então André eu acho que é muito importante essa ação você está de parabéns que você tem liderado aqui no Rio de Janeiro várias ações para dar visibilidade e buscar construir soluções para problemas importantes ao desenvolvimento do Rio de Janeiro e eu queria também agradecer André pessoalmente ao representante do MP ao ouvidor do MP Augusto Viana eu falei ontem pessoalmente com o doutor Luciano Matos o André já tinha falado eu falei de novo muito importante que o MP é sempre com presteza com solicitude se faça presente nessa reunião porque cabe também ao MP do ponto de vista do direito do consumidor e do interesse do consumidor atuar rigorosamente nessa matéria portanto uma contribuição que eu queria dar nesse debate saudações aí essa turma lutadora do Noroeste que apesar de todos os pesares tenta gerar trabalho emprego e renda nas suas diferentes áreas de atuação obrigado deputado Valdeck um instante só fala no microfone por favor se apresenta por favor eu sou o Marco já falei agora há pouco a Cristal Tempe que tem 700 funcionários que está em Laje do Muriá comprou um forno de italiano de 10 milhões de reais para temperar os vidros teve que colocar em Muriá porque não tem energia de qualidade esse forno funciona 24 horas por dia só o forno consome 100 funcionários então perdeu é aberração isso Muriá em Minas isso porque a a empresa em si a ferial é em Laje entendeu e aí teve que levar para o Muriá porque não tem energia nós perdemos só nesse forno sem emprego deputada Lucinha por favor pedir que ele possa ser breve deputada André com todo respeito acho que não vai dar para ser muito breve não primeiro queria agradecer a presença de todos ao representante do Ministério Público a todos os meus amigos deputados cumprimentando André que é o nosso presidente nosso líder ao meu amigo Jair Bittencourt que tanto luta pela questão do Noroeste Fluminense eu queria dizer primeiro o seguinte eu participei da CPI junto com a deputada Zedan para tratar da questão do problema da falta de energia elétrica não só no município do Rio de Janeiro que pega a parte da Light mas em relação a questão da ANEL que pega a grande parte do interior do estado então uma das questões tem que ficar clara a ANEL é agência fiscalizadora de energia elétrica a nível nacional lá não temos uma sede sequer no nosso estado do Rio de Janeiro então o consumidor ele não sabe a quem reclamar aí depois vem uma fantasia uma fábula fantasiosa que fizeram um convênio entre a ANEL e a GENERSA se a GENERSA só tem 10 fiscais só tem 10 técnicos para poder acompanhar todo o andamento da área de saneamento ambiental que ela também é responsável como é que com 10 fiscais vai dar conta além de saneamento ambiental da parte da energia elétrica então aquele convênio que foi feito entre o presidente e o ex-governador Wilson foi assinado só não está em vigor porque não existe não existe possibilidade de isso acontecer é uma vergonha para todos nós que moramos no Rio de Janeiro não ter uma sede da ANEL no estado do Rio de Janeiro é uma vergonha teria que ter para que o cidadão comum o empresário o produtor aquele que depende de energia elétrica para produzir para empregar e para sobreviver no caso da sua residência ele tem um local para ele poder fazer a reclamação se você for lá em Mangaratiba você não tem nenhum local para reclamar se você for eu vi de perto a realidade lá em Penedo conversando com os segmentos lá batendo um papo lá que eu estava tomando uma cerveja que valia a pena batendo um papo sabe o que eu descobri? a maior parte das empresas dos comerciantes de Penedo todos eles tem gerador próprio que se depender doutor Augusto da ANEL nada funciona porque tem queda de energia toda hora isso dificulta a produção e aumenta o desemprego então queria que ficasse claro que o papel da ANEL teria que ser estar aqui no Rio de Janeiro segundo o deputado André Siliano com todo respeito nós devemos abrir aqui nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito sim para botar luz nesse problema e ver qual é a realidade que existe em função da necessidade da população como um todo porque a comissão parlamentar de inquérito não convida apenas convoca e se as informações não forem verdadeiras a gente encaminha para o tribunal de contas tem como encaminha para o tribunal de justiça para exigir até quebra de sigilo nós podemos solicitar então vou fazer algumas perguntas aqui e gostaria que o representante Daniel já que nós não somos CPI mas eu preparei já que eu participei dessa dessa comissão junto com a deputada Zeidã e não conseguimos ir muito além a única coisa que conseguimos foi através do doutor Eduardo Scholl fazer alteração na legislação que trata do TOI porque agora o cara para dizer que você está roubando a energia tem que comprovar que está roubando você já era penalizado você já pagava a multa já era penalizado e não tinha nem como fazer a contraprova agora com a legislação que nós aprovamos aqui não com a legislação que nós aprovamos aqui a Light e a Enel tem que provar que o consumidor roubou energia deputada Luciano por favor ainda temos dois deputados para fazer a saudação aqui para falar e depois nas perguntas vossa excelência será a primeira só três nas perguntas vossa excelência eu também tenho será a primeira tá bom quanto mais rápido vossa excelência falar eu preparei umas oito perguntas aqui porque eu não acho justo que a população pague o papo e a empresa só faça a bilheteria obrigada ok deputada Zeidã deputado Ratinho e deputado Jair né por gentileza deputada Zeidã vou tentar ser breve também presidente saudar a todos aqui rapidamente toda a população representante lideranças aqui do noroeste lugar lindo e que precisa e que precisa muito da atenção não só da LERJ mas do governo do estado nós aqui presidimos uma CPI eu fui a presidente da CPI junto com Jair Bittencourt que foi o nosso grande colaborador representando o noroeste nessa CPI e no mais presidente nós sabemos tudo que a Enel vai falar aqui o blá 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 vai ser o mesmo nós tivemos incentivamos vou colocar sinteticamente sistematizar aqui um pouco do que a gente viu com essa CPI no estado fizemos 20 reuniões 12 em municípios 8 reuniões ordinárias e estimulamos CPIs nas câmaras municipais tivemos em Maricá tivemos em Caxias tivemos em Niterói audiências públicas onde não teve câmara CPI teve audiência e o blá 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 vai ser o mesmo o que a gente vai ouvir da Enel aqui que eles estão investindo e fazendo investimento tecnológico fazendo investimento até 2023 com redes de alta tensão ressignificando a questão das multas do TOI tentando de acordo com o possível fazer com que o atendimento com as unidades que falaram sempre que vão expandir as unidades de lojas tanto que o Noroeste tem uma loja em cada município fazendo um atendimento mais humanizado só que até agora isso não acontece a CPI ela foi finalizada em 2019 veio a pandemia e o que a gente viu do relato de Maricá é exatamente isso é a gente ter uma mulher que surta numa loja que estava fazendo obra na casa e quebra uma loja inteira a unidade hoje da Enel ela não atende o consumidor então aqui a gente teve na CPI o Fábio Silva que é da comissão do Procon e nós tivemos não só denúncias anônimas presidente mas denúncias que a gente não pôde colocar no relatório mas o que a gente tirou de prioridade fazer e aprovar aqui na casa o decreto que trazia a Argenesa para fiscalizar de perto as duas concessionárias a Light e a Enel isso foi aprovado na época foi no governo do governador Whitson ele logo em seguida sofreu impeachment mas não teve uma sucessão de fatos depois da pandemia que eu acho que impossibilitou esse convênio porque o convênio está aí a Enel ela frisava o tempo todo que precisava de um convênio do apoio do governo do estado para fazer a fiscalização das concessionárias nós chegamos a visitar a Enel ainda num período em que eles eles passavam para a gente de que a multa é dada e a própria concessionária que é multada ela reverte aquilo em serviço então não existe multa porque o serviço não chega o serviço não está aí então a gente precisa de uma CPI pode ser o resultado vai ser o que a gente já sabe nós tivemos denúncia inclusive de cobrança irregular de furto de energia feito pela própria concessionária e nós precisamos ter essa fiscalização desse furto o que está sendo furtado a gente não tem como provar a gente não tem como ir lá eu não sou engenheira elétrica para ir lá verificar o que acontece tecnicamente então nós conseguimos aqui com a CPI fazer com que a cobrança dos TOIs bem colocado pela deputada Lucinha a cobrança dos TOIs a partir da CPI ela passa a ser diferenciada na conta do consumo tem a conta o valor do consumo para você poder verificar se você consumiu aquilo de fato e tem a multa e a multa ela precisa ser comprovada o cidadão ele era multado e não tinha direito de defesa porque a multa já estava acoplada na conta de luz de energia fizemos aqui a questão do tempo de transmissão que é o que o Noroeste não é só o Noroeste eu acho que a questão da regulação ela não é só frágil deputado Valdeck ela é caótica no estado do Rio a gente vive lá em Maricá como o deputado Chico Machado falou vive em todo o estado o problema com a Enel a Enel é uma empresa nacional o Nordeste não tem os problemas que a gente vive aqui e eu não sei porque até agora não instalaram uma unidade de fato as lojas não tem gerente a gente pega a região dos lagos aqui é um gerente que fica em Niterói para toda a região as unidades não tem gerente para qualificar e humanizar o atendimento do consumidor então esse tempo de duração ela foge completamente das linhas que a Enel coloca que é a duração de interrupção de energia e a frequência com que ela acontece é o DEC e o FEC isso não está sendo cumprido então a gente quer também fazer aproveitar não sei se eu faço pergunta agora eu faço depois presidente mas eu quero ouvir muito a Argenesa porque a gente tem a expectativa e quero de fiscalização da Argenesa de perto e a nossa comissão pode estar trabalhando em conjunto com a Argenesa para estar colaborando para que a gente melhore finalizando só eu quero colocar presidente a gente precisa investir em energia solar tem investimento aí Maricá está fazendo presidente agora uma indústria de energia solar porque mesmo quem coloca energia solar em casa a Enel não está fazendo desconto eu tenho provas já me mandaram conta de luz a conta de energia colocando isso a falta do desconto então lá nós vamos distribuir produzir 30 mega de energia viu Chico Machado cidade município com royalties 30 megas de energia e com superávit vamos distribuir energia à população que está cadastrado no Cade Único no Minha Casa Minha Vida enfim isso é o papel do poder público e vocês podem contar eu acho que é fundamental que a gente instale essa comissão de representação aqui para trabalhar com a Genesa obrigado deputado Ratinho está presente conosco deputado Rodrigo Amorim queria chamar de cá para ter energia solar assim de graça olá boa tarde a todos e a todas presidente quero parabenizar pela iniciativa e eu chegando até aqui alérgico um proprietário de uma pequena propriedade rural de Magé acabou de me enviar um vídeo que ele tem algumas cabeças de gado e com esses picos de energia queimou a picadeira dele e isso é diário 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 inadmissível uma empresa que eu acabei de pesquisar aqui toma conta praticamente de 73% do território do nosso estado praticamente 66 municípios deixar um descaso hoje em pleno o nosso século 21 não está diferente também com a light lá na baixada fluminense não tá presidente que eu também quero já pedir o senhor que promova também essa mesma iniciativa para a gente também chamar a light aqui então assim é uma covardia os elétrons são queimados a questão do toy muitas das vezes mutam sem que a pessoa tenha chance igual uma multa de trânsito que hoje você pode ali recorrer mas essa questão hoje não pode aí manda funcionar às vezes as pessoas com criança pequena bebê de idade ficam sem iluminação pública então assim eu não quero me alongar muito mas eu acho que isso tem que acabar tem que ter representante da Enel aqui sim eu mesmo eu tenho uma casa em Sacoarema já passei por isso carnaval datas festivas ficar no escuro ter que ligar diversas velas dentro de casa porque não tem uma boa qualidade de energia elétrica então assim já tive equipamentos domésticos também como geladeira queimada com visita dentro de casa e até para ser indenizado tem que contratar um advogado que é melhor às vezes a pessoa deixar para lá e até comprar um outro equipamento elétrico porque se torna caríssimo então assim é viável isso e como Chico Machado falou tem que tem que chamar também os deputados nós temos representantes 46 deputados o presidente também é do nosso estado precisa arregaçar as mangas e vir para dentro do problema que eu tenho certeza que a LERJ não vai deixar impune essa concessionária ficar do jeito que se encontra hoje teve diversas audiências públicas como Valdeque Carneiro acabou de mencionar aqui na Câmara Municipal de Niterói e muitos anos 2010 e até agora não teve resposta então tem que dar resposta sim a nossa população obrigado presidente para te ajudar projeto de lei número 2085 de 2013 virou a lei 7.377 de 2016 que regulamenta o ressarcimento ao consumidor pela concessionária de energia elétrica que presta o serviço no estado do Rio de Janeiro o projeto vem facilitar a restituição dos danos elétricos autoria do Siciliano sim presidente só que aqui desculpa quebrar o protocolo só que aqui estamos com representantes da Comissão de Defesa do Consumidor doutor Plínio e tem 698 reclamações que não foram solucionadas eu te mandei aí passa para ele porque a gente tirou toda a burocracia para o ressarcimento porque era era uma via cruz deputado Jair e vamos abrir para as perguntas então você chegou agora vou passar vamos passar para o Rodrigo Amorim que o Jair também conhece os problemas é o privilégio é o privilégio obrigado presidente pela deferência obrigado deputada Lucinha mas vou fazer um elogio a vossa excelência a todos os deputados que compõem a mesa além é claro do presidente André Siciliano eu a coisa de no início no início desse ano procurei o presidente Siciliano com uma quantidade mais de 50 60 assinaturas de deputados no sentido de que nós instalássemos na Assembleia Legislativa uma CPI da energia uma CPI lá do censo haja vista que sobretudo o interior do estado nós recebemos o relato deputado deputado Azeidan agora é corriqueiro nos nossos nos nossos gabinetes nas nossas redes sociais tenho certeza também que a deputada Lucinha na Zona Oeste deputado Jair Bittencourt que é o vice-presidente da comissão o presidente André Siciliano prontamente não criou nenhum tipo de óbice para que a CPI fosse efetivamente instalada a CPI foi instalada as empresas concessionárias devem ter algum tipo de rabo preso me desculpe a coloquialidade da fala mas foi impressionante deputada Lucinha a forma que nós tanto eu quanto o deputado Jair Bittencourt que é o vice-presidente da CPI fomos procurados por relações institucionais das empresas dentre elas a Enel querendo conversar conosco de forma particular e não no ambiente da comissão é importante falar isso claro não vejo nenhum problema de nenhum mandato de nenhum deputado dialogar com qualquer empresa qualquer pessoa física ou jurídica no estado do Rio de Janeiro mas é muito curioso toda vez que se instala uma CPI para tratar de um determinado tema as tentativas quando nós buscamos o diálogo o tempo inteiro o diálogo é ceifado nós temos inúmeros casos de leis municipais desrespeitadas inclusive uma lei do Rio de Janeiro no que diz respeito não só aos investimentos ao cumprimento do contrato mas questões simples como por exemplo a poda de árvores deputado Valdeck que precisa ter ali a empresa ao lado porque a árvore muitas vezes está na rede elétrica e a empresa se nega a fazer isso causando um grande embrólio o que eu quero falar de forma objetiva aqui senhor presidente primeiro parabenizar a fala de vossa excelência eu pude estar presente no Rio Indústria e a fala de vossa excelência foi precisa para o setor industrial no sentido de que não adianta nós promovermos qualquer tipo de fomento no Rio de Janeiro de incentivo ali ao financiamento quando a gente não tem a matriz o insumo mais básico que a energia não tem desenvolvimento sem energia então a fala do presidente siciliano como tem sido constante na defesa do Rio de Janeiro foi no sentido de que a LERJ precisa efetivamente ir mais além a proposta da comissão acompanhando o trabalho da Genersa que muitas vezes eu fui crítico ao trabalho das agências que ou por falta de estrutura deixa muito a desejar não cumpre o seu papel a sugestão que faço presidente é um pouco do que conversamos ontem no seu gabinete para que a gente possa em primeiro lugar fazer uma substituição dos membros da CPI da Energia eu vejo aqui e faço questão de mencionar deputado Valdeck sempre atuante deputado Azeidan deputado Marta Rocha deputado Lucinha e deputado Jair Bittencourt que já é o vice-presidente mas é importante mesmo a gente sabendo que está nas vésperas de uma eleição deputado Acelia também sempre presente em todos os momentos e representando uma região importante do Rio de Janeiro é fundamental que a gente cumpra o nosso papel mesmo nesse período pré-eleitoral é desgastante estar aqui participando de N comissões mas que a gente possa integrar essa comissão de acompanhamento proposta pela deputada Azeidan aqui mencionada pela deputada Azeidan com o trabalho da CPI que a gente já faça deputado Jair Bittencourt já é uma reunião exclusiva para falar de energia elétrica com as concessionárias todo o respeito a concessionária todo o respeito ao empresário lucrar com isso é legítimo mas é fundamental que a partir do momento que é um serviço concessionado que o serviço seja cumprido com qualidade ou entregue a concessão não tem problema nenhum entregue a concessão e aí o poder público ou assume ou faz um novo certame e contrata uma nova empresa então é nesse sentido parabenizar a vossa excelência por estar sempre antenado nas questões relevantes para o Rio de Janeiro e em 24 horas do seu pronunciamento no Rio Indústria que fique aqui a atenção do setor industrial do Rio de Janeiro que o presidente cumprindo a sua promessa seu compromisso em menos de 24 horas promove esse encontro que eu tenho certeza que vai ser alviçareiro e muito produtivo para todo o Rio de Janeiro obrigado presidente esperamos antes de passar para o deputado Jair nós fizemos algumas inscrições deputado da série e deputado Noel e nós vamos abrir porque nós estamos há duas horas aqui reunidos e nós íamos abrir para as perguntas se vossas excelências deputado da série e deputado Noel se quiser fazer uma consideração de um, dois minutos porque para a gente se não pode ser? quer falar sério? ou quer nas perguntas? vai nas perguntas? quer fazer uma saudação ou quer usar a palavra nas perguntas? nas perguntas? então Jair vamos encerrar primeiro a pergunta é a deputada Lucinha nossa rainha da zona oeste obrigado depois o deputado Valdeque depois Zeidã Célia Marta e vamos deputado Jair por favor presidente primeiro eu quero agradecer a todos os colegas saudar a sua presidência e a distinção com que vossa excelência trata o tema sobretudo do noroeste fluminense e do norte importantíssimo que a nossa região tenha esse espaço devido a distância que a gente enfrenta aos problemas que todos aqui já foram muito bem nas considerações eu não vou gastar nosso tempo mais com isso mas só a atitude de vossa excelência transferir a presidência da Alerj em dois momentos para o noroeste fluminense um na Firjan e o outro na Sim Comércio para tratar do tema do total problema de abastecimento de energia na nossa região já demonstra o interesse concreto de vossa excelência e da casa não um deputado ou dois mas a Assembleia do Estado do Rio de Janeiro está se envolvendo num tema que prejudica tanto que a gente ouviu aqui a tantas pessoas então eu quero deixar esse agradecimento formal quero agradecer a cada colega que sabe da nossa luta por todo o interior do Estado e sobretudo pela região norte e noroeste fluminense agradecer aos deputados da região também representados aqui pelo deputado Chico Machado e mais cedo o deputado Bruno Dauari que não medem esforço para que a gente some essa essa força essa corrente de força mas é muito triste presidente é muito triste é muito triste ver uma empresa que eu fui vice-presidente a convida a deputada Zaidan sou membro da outra comissão como vice-presidente e eu queria falar só rapidamente sobre esse tema é muito triste o tratamento que a Enel e as outras empresas dispensam ao consumidor ao empresário ao produtor rural é um desrespeito total se valendo de uma legislação e o pior que eles estão corretos vocês vão ouvir de novo da Enel aqui que eles estão dentro da lei e o pior estão estão então na questão do fornecimento da ampliação tudo tem uma resolução e foi dito se eu não me engano pelo Marlon com toda a propriedade a legislação federal é construída para destruir o consumidor e dar legalidade ao crime que as empresas fornecedoras de energia cometem porque é crime é crime contra a economia é crime contra o empresário que está trabalhando e o pior tem uma legislação feita aqui pelo nosso presidente proposta nós não temos força no Estado nenhuma de punir nem a Genersa tem como foi citado aqui esse convênio que foi feito é um convênio que não existe porque a Enel e as outras elas sempre se valem pela conta do prejuízo e do lucro então é muito melhor eles ouvirem isso tudo passarem uma vergonha que sempre passam mas no final lucrativamente é melhor que continue tudo como está então eu tenho certeza presidente que não vai continuar eu acompanhei vossa excelência lá no no segundo encontro eu não pude falei com o senhor que eu estava com outro compromisso não consegui chegar mas acompanhei de perto o trabalho tenho certeza absoluta que isso não vai ficar como está tomou uma proporção encabeçada pelo presidente André Ciliano com a força da Assembleia e a última consequência que nós temos que levar a isso é no mínimo não permitir que essa empresa renove a sua concessão porque ela não respeita o povo do Estado do Rio de Janeiro então eu quero agradecer o senhor viu presidente olha para mim agradecer o senhor Luiz Paulo sabe por que não fica preocupado eu não vou tomar o lugar do Luiz Paulo nessas questões de ter mas André com todo respeito sem brincadeira desculpa a gente precisa falar isso porque se você não tivesse tomado a postura que você tomou botando a presidência da casa não chega a lugar nenhum presidente não chega então eu tenho esperança como todos do Noroeste que estão aqui do Norte que o foco vai continuar sendo lá e radiar para as outras regiões mas sob a sua liderança e o seu empenho verdadeiro o senhor não foi para lá fazer discurso o senhor foi para lá tomar atitude e trouxe a região inteira aqui para falar dos problemas que nós passamos há tantos anos obrigado obrigado Jair com a palavra a deputada Lucinha muito brevemente por favor vamos fazer talvez Guilherme Andréa talvez as perguntas possam ser parecidas então pedir aos parlamentares que possam fazer as perguntas e a gente vai colher perguntas de três parlamentares e depois vamos passar a palavra para a empresa responder tá bom muito objetivo com objetividade primeiro eu queria dizer ao deputado Jair Bittencourt fiquei muito contemplado com a sua fala incisiva em defender o noroeste fluminense defender uma região que precisa muito de energia elétrica para conseguir se desenvolver e melhorar a qualidade de vida da população a pergunta que eu quero fazer eu com a questão da CPI do estranho fiquei agora expert nessas coisas é bem objetiva no edital de venda da antiga SERJ que depois virou ampla e agora enel desde 97 qual era o prazo que vencia a concessão desse serviço de eletricidade em mais de 60 municípios fluminenses essa é a primeira pergunta a segunda nos últimos 10 anos indicar os investimentos feitos em as novas linhas de transmissão e subestações no noroeste fluminense pergunta 3 quantas equipes permanentes de manutenção das redes existem disponíveis na região noroeste e se estão 24 horas ela sediada em cada município quatro quais foram os investimentos que a enel fez nos últimos 5 anos e que foram remetidos a anel que é a agência nacional de energia elétrica para a consolidação na sua tarifa final de consumidor quinto os orçamentos feitos pela enel repassados aos clientes estão baseados em custos e padrões que tipo de obras públicas como a emop ou o sinap gostei de saber da enel sexta a enel tem empresa própria e quais as empresas que a enel utiliza para fazer suas obras de extensão e rede a pedido do cliente se realmente isso existe ou não agora essas perguntas é para a enel agora diz respeito as nossas contribuições enquanto parlamentares a abertura da cpi para verificar a questão dos investimentos realizados pela enel no oeste norte fluminense pedir auditoria para também ao TCU para verificar se os recursos que a enel tem aplicado na sua formação de tarifa realmente estão sendo realizadas e se são aplicáveis à incorporação da tarifa que é a grande dúvida qual é o valor dessa tarifa então eu quero ouvir da enel pergunta resposta fazer reclamação na enel de forma formal junto agência nacional de energia elétrica tocante aos péssimos serviços da enel prestado noroeste fluminense formalizar a pergunta a enel e ao TCU sobre a data de vencimento da concessão aí sim Jair aqui a gente começa já a esquentar formalizar a pergunta a enel e ao tribunal de conta da união sobre a data de vencimento da concessão feita a enel pedindo acompanhamento da ação do ministério público federal para que nos dê um posicionamento realizar audiências públicas para que a sociedade fluminense possa já levantar investimentos necessários desde a eventual futura licitação pública da concessão da enel teoricamente já vencida e por que a gente coloca isso que já está vencendo essa concessão se ela não atende a população tem que ter uma nova licitação para que ganhe uma nova concessionária que venha atender a demanda da população do empresário do pequeno produtor de todo mundo abrir um período especial para que o alô alerje possa receber contribuições e denúncias de baixo atendimento da região do Norte e por empresários e entidades temos que ter isso é o nosso canal aqui da alerje a sociedade civil vai ligar vai reclamar e vai demonstrar que essa enel ela não representa em nada a população que ela tem de 66 municípios e para fechar deputado vamos fazer um projeto de lei no sentido que os orçamentos preparados a partir de custos da EMOP ou do SINAP que são dois órgãos importantes possam ser contratados direto pelo consumidor com a devida responsabilidade técnica do engenheiro ou de uma empresa de engenharia para emissão de ART então eu queria ouvir por parte do representante da Enel as perguntas foram formadas se ele tem condições de responder ou não porque a sociedade civil e todos que estão aqui presentes queremos ouvir que essa concessão ela tem que deixar de existir ela não presta um bom serviço para a população do Norte e do Noroeste muito obrigado vou passar a palavra para o deputado Valdeck mas uma coisa que nós vamos fazer que nós já anunciamos é pedir auditoria nos investimentos ótimo vamos fazer o mínimo que a gente pode fazer deputado Valdeck por favor deputado André eu queria justamente começar por esse ponto perguntando ao Ministério Público que vai se manifestar daqui a pouco que medidas concretas o MP pode adotar em defesa e em proteção dos interesses do consumidor nesse caso e como a gente estava falando o André falou isso ontem e forçou aqui agora que a gente acha importante ter um mecanismo de auditoria dos investimentos feitos pela concessionária se o MP pode fazer alguma coisa ou se tem que fazer em parceria com o MP federal mas que ações concretas o MP pode adotar particularmente no tocante a esse procedimento de auditoria dos investimentos feitos pela pela concessionária para a Genersa para a Genersa eu queria perguntar concretamente assim quais são os termos desse acordo de cooperação desse protocolo de cooperação se existe se vai ser celebrado enfim com a ANEL e hoje concretamente qual é a margem que tem a Genersa para atuar na fiscalização da distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro e o que a Genersa poderia fazer o que pretende fazer o que gostaria de fazer porque o Rio de Janeiro está enfrentando uma situação dificílima caótica como disse a Zeidã e é importante que a nossa agência reguladora estadual embora seja uma concessão federal possa ter alguma margem de atuação então eu queria saber da Genersa se tem alguma margem se pode vir a ter se deseja ter então eu queria ouvir um pouco a Genersa sobre isso e por último para a ANEL concretamente aqui o Guilherme Brasil Freitas diante desse quadro que a ANEL não desconhece quais são as medidas concretas que a ANEL pretende adotar para enfrentar essa plede de problemas que nós ouvimos aqui e quais são os investimentos que já estão em curso ou que vão ser feitos em curto espaço de tempo para fazer frente a esses problemas ou seja quais são as medidas concretas para enfrentar esses problemas e dentro dessas medidas qual é o nível de investimento que a ANEL está fazendo ou pretende fazer no curto prazo para enfrentar esse quadro com a palavra a deputada Zeidã e vamos passar para a concessionária rapidamente presidente só lembrando que a concessionária ela vai precisar pedir renovar o pedido do contrato da renovação do contrato ano que vem em 2023 porque o contrato ele termina em 2026 então são três anos antes é uma pergunta simples rápida e direta para a Argenesa o decreto foi aprovado em 2019 então por que que o convênio não foi estabelecido eu sei que teve um processo de tramitação de mudança de governador quando o governador Cláudio Castro assumiu e qual é o empecilho porque a Neel ela tinha todo interesse em fazer esse convênio com a Argenesa pelo fato da Argenesa estar aqui próxima e qual a estrutura que a Argenesa tem hoje quando a deputada Lucinha coloca que são dez funcionários o que a gente precisa fazer para potencializar junto ao governo do estado essa regulação aqui no estado do Rio de Janeiro e a Enel é basicamente o que o Baldeck perguntou eu quero que investimentos para o Noroeste em termos de obras para alta média baixa tensão ali de tecnologia de autocontrole o que a Enel tem de previsão e qual o período O Guilherme é o responsável pela empresa fique à vontade a palavra está para você Presidente André Siliano cumprimento Vossa Excelência cumprimentando a todos em seu nome as senhoras e senhores aqui presentes em primeiro lugar parabenizar também por essa iniciativa essa iniciativa sempre aproxima percepções porque se de um lado a empresa vê investindo e por outro lado vê o nível de reclamações aqui colocadas naturalmente há de se sentar a pensar e reformular e redirecionar o trabalho e é que está sendo feito redirecionar buscando exatamente esses focos que necessitam de uma atenção de uma ação cirúrgica emergencial e eu acho que a melhor forma de buscarmos essa ação é uma ação naturalmente conjunta eu acho que já tivemos experiências recentes no passado onde representantes do estado da empresa e eventualmente até do governo federal uma vez que a empresa é do governo federal somos o concessionário apenas algumas decisões precisam passar pelo governo federal eu acho que aí juntos a gente consegue tratar aquele tema específico pontual porque é uma é um setor extremamente regulado com complicações muito grandes que dependem de licenças até federais como o caso por exemplo do nível de tensão de afundamento onde para produção essa é uma questão assim extremamente complexa de resolver e que envolve a e definições a serem tomadas que não adianta só o governo do estado ou só a empresa querer resolver nós tivemos uma situação muito semelhante a essa de afundamento de tensão com o pessoal do sul fluminense o polo automotivo e que a solução foi buscada com a autorização da EPE a empresa de pesquisa energética que autorizou uma determinada obra para que seja computada nos custos da empresa enfim nos custos da composição tarifária para que solucionasse o problema da qualidade de energia mas é uma decisão que não cabe a empresa tomar e sim ao seu controlador que é o governo federal então é uma ação que tem que ser feita realmente a várias mãos algumas ações estão aqui sob nossa responsabilidade eu vejo realmente a aflição de todos principalmente os empresários que é justa e que nos assim nos entristece porque nós somos uma empresa queremos vender energia vender energia prestar um serviço para a sociedade prestar um bom serviço à sociedade cuidar da sociedade na questão ambiental social cultural e a consequência disso é o lucro não o objetivo é a consequência e quando a gente vê que realmente uma região rica em franco desenvolvimento como é a região noroeste e norte enfrenta problemas que eu vejo aqui graves no seu fornecimento por diversas naturezas realmente há de se sentar e discutir então antes de falar de alguma pergunta eu já queria deixar proposta aqui independente do avanço dessa da audiência transformar em CPI que a gente sabe que a CPI traz à tona todos os problemas mas talvez de uma forma nesse momento mais rápido e propositiva de fazer um grupo de trabalho onde a gente possa identificar porque falar o problema é uma a gente ouve o problema mas de repente a gente sentar para pegar o problema e depois de 15 dias a gente voltar com a solução ou com a explicação ou com a orientação possível para ser encaminhado o problema então isso a gente podia formar esse pacto assim que fazíamos de imediato um grupo para se reunir quinzenalmente que vai dar resultado em 60 dias algum resultado significativo tem que ser dado em 60 dias é claro que obras estruturantes não é medida em dias é medida em meses mas tem situações que podem ser medidas em semanas e essas e essas essas implementações essas soluções precisam ser discutidas então fica aqui a minha sugestão de colocarmos um grupo de representantes da sociedade de pago empresarial e também da alerje e naturalmente da enel bom deixando então essa sugestão passando para responder deixa só só para contribuir aqui eu não estou não acreditei que eu ouvi aqui o senhor falou que a empresa é do governo federal que depende do governo federal eu entendi isso na verdade é uma concessão vocês tem obrigação de fazer investimentos vocês tem contrato tem meta a ser cumprida agora dizer que é a empresa do governo federal eu entendi isso a concessão é federal eu quero dizer que alguns investimentos presidente eles não dependem só da vontade da empresa de fazer precisava precisa passar por autorizações vou dar um exemplo muito simples por exemplo ao construir uma nova rede aérea ou subterrânea a nossa orientação é dada pelo seguinte construir sempre com o menor custo a melhor prática que chamam de investimento prudente é uma determinação da anel então eu não posso por livre e espontânea vontade fazer uma rede subterrânea porque eu acho mais legal eu tenho que fazer com o menor custo e a melhor prática esse custo será incorporado na tarifa isso é lógico a concessão é aí que é o ponto presidente se a gente fizer um investimento sem usar a melhor prática o melhor custo ele não vai para a tarifa por isso nós temos que observar e é nesse sentido e é só nesse sentido que eu falo que alguns investimentos tem que ser colocado na tarifa eu quero dar um exemplo concreto que eu falei do sul fluminense existe uma demanda forte das empresas que se instalaram lá Jaguar Peugeot que precisava de mais energia para a sua produção a solução para essa quantidade maior de energia partia da derivação de uma subestação do 138 que existe lá mas essa subestação está muito carregada e uma derivação dessa linha representaria uma energia com as oscilações que as máquinas dessas empresas não suportariam então seria levar mais problemas levar energia mas levar mais problemas levar mais interrupções muito bem qual era a solução existia ali uma subestação de 500 KV que atende a Votorantim em que é uma energia que estaria sim com a qualidade superior que tem mais vamos dizer seria a solução para o caso por que a gente não podia puxar a energia de lá porque a solução vinda da subestação de 138 que estava na época acho que 20 milhões a de 500 KV 100 milhões o governo federal não autorizou não vai fazer vai fazer menor custo por que? porque puxando a da de 138 eu atendo os requisitos de qualidade definidos pelo DEC pelo FEC da ANEL então vai fazer de lá agora essa não atende a qualidade da empresa aí foi um trabalho feito o governo do estado pela Secretaria Desenvolvimento Econômico junto com o representante da FIRJAM junto com os empresários junto com a ANEL que fomos ao governo federal fomos à EPE e depois de quase um ano de estudo eles autorizaram é isso que eu quero vamos responder as perguntas ok presidente eu só queria dar um exemplo de onde que entra a permissão não é que a gente precisa pedir permissão para tudo e sim em casos específicos o deputado do Simons fez seis perguntas se eu tenho condições de responder algumas e outras eu preciso passar posteriormente então pergunta 1 edital de venda são 30 anos termina então já foi respondido aqui termina em 26 nos últimos 10 anos indicar os investimentos eu vou ter que informar posteriormente eu não sei de cabeça os investimentos e um investimento importante seja forte olha existe um investimento que está sendo feito nesse momento que é um investimento que vai atender é uma linha de alta tensão que vai toda a região dos lagos vai até o norte até o norte noroeste já está em fase de implementação e eu não sei se é 638 alguém me ajuda aí não mas quando vai até o norte e noroeste não não mas vai interligar vai interligar com a subestação de Friburgo sistema interligado a pergunta que eu fiz eu queria saber o prazo desse investimento o resultado que vai ser dado aí a região dos lagos não estou falando noroeste não não que vai atingir tudo de região dos lagos ao noroeste ele vai melhorar o fornecimento e a qualidade de energia em toda a região é um investimento para dois anos são obras longas vamos por favor aí vamos entrar pontualmente eu proponho eu proponho que as perguntas eu não estou contemplada com a resposta não deixa ele terminar porque tem questões técnicas por favor o que eu proponho presidente da gente encaminhar isso até sexta-feira sabe qual é o problema Guilherme com todo o respeito você sabe que eu atendo vocês aqui sempre a gente tem maior transparência vocês vieram com um pleito aqui justo nós revemos pudemos rever aqui uma questão que é importante para vocês eu tive uma reunião no início de dezembro saí de lá liguei para vocês marquei uma reunião apontei para final de janeiro não foi possível para fevereiro aí quando a gente fala da reunião cadê os investimentos o que tem para lá aí não tem nada tem explicação aí a gente não desmarcamos a reunião no noroeste estava marcado porque aí já é segunda vez que a gente reúne para falar de investimentos e aí o diretor da empresa não sabe dos investimentos está chutando o investimento na região dos lagos ligando o Friburgo a norte eu não tenho nada a ver então é triste só isso no mínimo triste não presidente só reforçando o investimento que está sendo feito na região dos lagos vai atender até a região norte e noroeste não sabe o valor não sabe o prazo o valor em torno de 100 milhões de reais o prazo é para dois anos esse é o investimento mais estruturante que nós temos mas dados eu estou cansado de dizer que tem dados não convergente no concreto desculpa mas só completando o investimento o investimento como eu falei é para beneficiar todo o estado da região dos lagos até o norte e o noroeste o prazo é cerca de dois anos está em andamento e o valor é em torno de 100 milhões esse é o principal investimento que está sendo feito há outros investimentos menores de recondutoramento mas isso foram os investimentos dos últimos 10 anos o senhor não soube responder aí o senhor falou que acha que tem um investimento assim interligando não desculpa André eu não acho todo esse período que nós vamos estar 27 anos de concessão é esse investimento que para o futuro ainda para dois anos obrigado André isso que eu queria questionar deixa ele terminar vamos deixar por favor ele terminar para depois vamos anotar aqui pode deixar ok equipes permanentes de manutenção estão 24 horas sim nossas equipes são 24 horas os investimentos que foram para a tarifa para a ANEL é uma informação pública não as tenho aqui posso responder onde é que é a base dessa quantas é onde fica essas bases eu fiz a pergunta quantas equipes permanentes de manutenção de resistentes e qual é a base disso aí onde elas estão seteadas onde elas estão sedeadas onde que é desculpa André vamos deixar porque de verdade Guilherme não tem nenhuma obra em andamento a obra é previsão de 2025 início da obra não tem não 25 é entrega da obra prazo de início da obra está aqui na minha frente 2025 prazo para a conclusão da obra previsão para 2026 está aqui na minha frente não tem obra nenhuma Guilherme por favor mas vamos deixá-lo terminar por favor vou atender o apelo do presidente ficar quietinho agora muito bem o orçamento orçamento feita pela aérea são repassados aos clientes com base em padrões não não é com base em padrão de obra pública e esse AN tem uma empresa própria sim temos uma empresa ANUX que presta serviço a clientes a demanda do cliente basicamente serviços complementares como instalação de geração distribuída e instalações elétricas caso o cliente tenha interesse isso é só para o consumidor isso? isso é para a indústria para o modo geral serviço é uma empresa de serviços terminei presidente olha só nós temos ainda mais outros parlamentares que querem fazer a pergunta por favor Marlon eu queria fazer três contribuições para a Lerge uma que vocês pedissem um discurso público do presidente da Endesa Brasil em 2021 em que ele fala dos planos da empresa e o que era o foco da empresa para os próximos anos tá e que energia tá fora certo? que eles não são uma empresa eles recomendam aos seus clientes peçam essa isso é público tá? foi uma live pública do presidente da Endesa Brasil a outra coisa que eu queria contribuir procurem um escritório de advocacia de alto nível e tentem contratar no Brasil não tô falando pra vocês Rio de Janeiro não São Paulo Rio Brasília tentem contratar um escritório pra dar consultoria a Lerge todos eles irão dizer a vocês que tem conflito de interesse porque todos os grandes escritórios especializados em energia são contratados pelas concessionárias e minha última contribuição quando vocês estiverem discutindo as legislações peçam os currículos dos funcionários da ANEEL alguns foram meus alunos na faculdade peçam os currículos as carteiras de trabalho vocês são CPI peçam pra saber aonde eles trabalharam essas pessoas que fazem as regulamentações que fazem essas leis que vocês não entendem peçam o currículo deles vocês vão ficar assustados abismados porque eu conheço cada um deles vamos vamos aqui obrigado Marlon com a palavra deputada Célia em seguida Chico Machado e Noel rapidamente e depois vamos fazer o confronto a réplica boa tarde a todos e a todos presidente nosso querido presidente André Siciliano demais deputados deputadas aqui presentes fico muito feliz de poder estar participando dessa audiência pública cumprimentar aqui especialmente os nossos queridos Noel de Carvalho presidente da comissão de economia e indústria e comércio Valdeque Carneiro que são também companheiros da mesma comissão presidente e dizer que é de extrema importância esse momento para todos nós porque durante todo o ano passado na escuta de diversas empresas na região noroeste em especial foram essas as queixas do impedimento da ampliação de seus negócios pela má qualidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica e naquela ocasião nós nos comunicávamos muito com a Joseli que fazia essa interlocução aqui parlamentar e nós aprovamos em reunião conjunta das comissões de economia e dos comércios e também de minas e energia uma audiência pública justamente para estar tratando desse tema e isso foi aprovado em setembro do ano passado mas nós vimos ainda de uma questão de pandemia com muitas restrições a audiência não pôde acontecer o nosso presidente André Siliano num fórum que aconteceu no município de Campos sobre o fundo soberano também levantou esse tema e essa audiência pública ampliada não só com a participação da Enel mas como também com as demais concessionárias de energia elétrica do nosso estado já tem uma data marcada que é para acontecer no dia 24 de junho no próximo mês se puder antecipar mas foi a data que nós conseguimos no auditório ao final não prioridade é isso ao final vamos marcar aqui já para no máximo 10 dias no máximo 10 dias e só com a Enel por enquanto podemos fazer um outro dia com a Light mas é que a crise aqui é grave todo tipo de crise então misturar as duas coisas não vai dar certo vamos focar aqui na Enel vamos focar no Norte e Noroeste claro logicamente surgirão outras demandas mas porque lá é de tudo lá não tem nada que seja funcionando minimamente não concordo plenamente presidente mas é porque houve essa essa deliberação dentro da comissão para estender também para as demais regiões porque a queixa é geral mas o Norte ou Noroeste fulminense pela falta realmente da má qualidade de energia tem esse impeditivo da ampliação dos negócios e com a consequente geração de trabalho e renda então era só essas minhas considerações porque eu me sinto contemplada com as perguntas dos colegas Obrigado Deputado Chico Machado e seguindo Deputado Noel Senhor presidente eu gostaria de fazer uma única pergunta ao doutor Guilherme Brasil de uma informação que me chegou vou dar um exemplo aqui uma eu faço um empreendimento um loteamento e faço um investimento no valor de 10 milhões de reais na parte elétrica desse investimento posteamento iluminação pública fiação transformador gasto 10 milhões de reais nesse nesse loteamento no momento que eu peço ligamento na rede procede a informação que eu tenho que doar esses 10 milhões de reais para a Enel e posteriormente no balancete da Enel entra esse valor de 10 milhões de reais como investimento da Enel eu queria essa era a pergunta que eu quero fazer porque como o senhor já bem disse só através de uma CPI é que nós vamos ter a noção verdadeira do que a Enel investiu ou daquilo entre aspas ela recebeu de doação e colocou como investimento dela como eu tenho eu agora já não fica com ciúme não mas eu tenho doutor Marlo agora como o meu norte na questão elétrica já que o senhor com certeza não tem conflito de interesse de um com a Enel o senhor é a pessoa que precisa nos auxiliar já que pelo conhecimento do senhor nós temos dificuldade com o grande escritório para nos auxiliar o senhor já fica aqui eu não quero ultrapassar a autoridade do presidente mas o senhor fica aqui já intitulado como nosso consultor para enfrentarmos a Enel numa CPI porque é uma questão que me incomoda profundamente e essa é a minha pergunta ao doutor Guilherme Brasil se procede ou não essas informações que eu faço que essa pergunta que eu faço aqui já já ele responderá deputado Noel por favor não sua voz é muito bonita eu gostaria de pedir desculpa para não não cumprimentar ninguém para não gastar tempo porque o presidente que o tempo é curto e eu eu gostaria de fazer alguns comentários que podem demorar um pouquinho viu presidente eu conheço esse assunto desde que eu tinha 10 anos de idade hoje eu tenho apenas 79 portanto faz pouco tempo eu assisti o meu pai prefeito de Resende lutando para que um consórcio da Ciba Gaig Sandóis não fechasse as portas em Resende as maiores indústrias químicas do mundo né suíças porque não tinha energia elétrica e aí o papai procurou o presidente da Light teve uma discussão grave com ele e ele disse que não podia deixar ligar de jeito nenhum deixar ligar de jeito nenhum aí o papai disse olha eu tenho um fuzil lá em casa vou fazer uma trincheira de sacos de areia vou atirar nos isoladores do linhão que interliga o sistema elétrico de São Paulo ao do Rio vou interromper essa ligação entre Rio e São Paulo se vocês não deixarem ligar conseguiu resolver sem contratar os escritórios de advogados mais competentes do mundo como ele sugeriu eu assisti essa cena também com a Xerox do Brasil o dono da Xerox disse nós estamos nessa luta há um tempão não conseguimos resolver eu disse mas presidente se eu resolver isso para o senhor e tal eu disse Noel você me desculpe mas nós temos os advogados mais competentes e bem pagos do Brasil e do mundo e há um ano e meio que eles estão lutando por isso e não conseguem resolver mas se eu resolver se eu resolver a gente construir um castelo na Suíça para você eu quero um plano de saúde conclusão fui para Brasília e meia hora resolvi o problema para eles então o que eu quero sugerir ao presidente André eu quero sugerir ao presidente que essa iniciativa que o senhor está tomando aqui é uma iniciativa de uma gravidade de uma importância enorme está certo e independentemente do que disse aqui o representante da Enel não mas esse assunto é federal esse assunto esse assunto é do povo as indústrias o comércio a população está sofrendo com esse problema e se é um assunto do povo o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro tem a obrigação como ele está cumprindo bem essa obrigação de correr atrás se a solução é federal é internacional sei lá o que for o presidente tem competência tem sensibilidade tem prestígio tem respeito comprar essa briga de quem está sofrendo eu já fui procurado eu já fui procurado dez vezes pelo câncer automotivo lá de Resende que é o segundo maior do país e dentro de um ano vai ser o maior do país e que a dificuldade deles agora é a energia elétrica de novo nós perdemos a primeira fábrica de veículos do Brasil que foi a Volkswagen nós perdemos para Osasco porque não tinha energia elétrica em Resende eu me lembro da luta do papai papai prefeito aí ele conseguiu reunir o governador Ademar de Barros de São Paulo o governador Roberto Silveira do Rio de Janeiro o governador Sete Câmara da Guanabara e o presidente da Light doutor Galote e conseguiu convencê-los a criarem uma companhia de economia mista que seria a companhia hidrelétrica do Vale Paraíba Chevap para construir a barragem do Funil e foi achar um projetista português chamado Laginha Serafim que fez uma barragem de abóbola de alugada de dupla curvatura que tem quatro metros de espessura e está lá a barragem funcionando então essa luta que o André Siciliano eu conheço bem o André Siciliano ele é um cara extremamente respeitado se o Brasil tivesse mais políticos como ele esse país ia ser diferente está certo esse cara comprando essa luta em defesa do interesse do povo do Rio de Janeiro inclusive para atender a própria Enel a Enel está com dificuldade porque quis fazer não sei o que mas o governo federal não permitiu não autorizou passa esse problema para o André ele vai correr atrás onde for vai falar com o presidente da república vai falar com o Senado Federal com a Câmara Federal vamos correr atrás e encontrar a solução para atender o povo só pode usar o André está certo agora o que a gente não pode é deixar as indústrias nessa dificuldade quer dizer o Clássio Automotivo André diz que pode criar mais 40 mil empregos ali na região das Agulhas Negras e não pode porque não tem energia elétrica nós temos que correr atrás da solução mas a Enel não está conseguindo encontrar a solução porque o governo federal está barrando vamos a Brasília resolver isso vamos procurar o presidente da república vamos procurar o Senado sei lá procurar quem for necessário para resolver o problema da Enel para a Enel resolver o problema do estado do Rio de Janeiro então eu estou muito feliz com essa sua atitude André e também me coloco à disposição porque eu conheço esse assunto desde que eu tinha 10 anos de idade que eu acompanho essa briga e é uma coisa fundamental para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro e para melhorar a vida de todos os moradores desse estado que a gente ama tanto obrigado obrigado Noel passar a palavra para o Guilherme por favor fazer as considerações das perguntas reportar aqui a pergunta sobre a doação de investimentos se ele vai para perdão a doação de obra se vai para investimentos ele vai para investimentos não para que seja remunerado o investimento que não foi da empresa ele vai para investimento para poder entrar na tarifa porque vai haver a manutenção dessa rede no futuro e tem que haver a manutenção a depreciação e a reposição então ela tem que ser patrimônio da concessão para que ela seja depreciada e depois enfim renovada e mentira a pergunta é ela consta como investimento da empresa porque o recurso é particular nós já entendemos a manutenção vai se dar pela empresa a pergunta é clara quando se faz uma interligação que o particular paga está claro também que não entra pelo menos a vossa senhoria falou esse para a concessão para o final da concessão entra como investimento sim ou não entra como investimento da concessão não impacta a tarifa mas o presidente pode só fazer concluir isso aí eu tinha notado essas considerações do deputado Noel de Carvalho são importantes mas eu quero só deixar claro que o governo federal não nos trava e que algumas situações necessitam de uma discussão com o governo federal e nessa situação é que eu proponho uma conversa com o apoio de todos que estão aqui e são casos muito específicos eu a gente fica olhando o semblante ninguém pessoal deputado Alucinha dois minutos vou depois abrir para o deputado Chico dois minutos e se a Cedã quiser dois minutos para que a gente possa e depois dar os encaminhamentos porque não é governo federal é a agência eu só queria nas considerações finais já tem até um outro compromisso mas dizer que eu não fiquei satisfeita com a resposta que foi dada do meu amigo aqui o Chico Machado porque aí no caso da Enel ela senta com sabe com o que? com a bilheteria o investidor fez o investimento pesado para abrir o loteamento botou a posteação botou o transformador botou o poste botou tudo e no final de conta esse investimento é como investimento da Enel e na verdade a Enel vai cobrar a tarifa do morador que vai construir sua casa lá no loteamento isso é um absurdo entrar como investimento da empresa é um absurdo entrar como investimento então por isso que é importante deputada Nascidente abrir essa CP para dar luz essa questão saber qual realmente foram os investimentos que foram feitos pela Enel tem que estar claro isso não está claro está obscuro e todas as vezes que senta tanto a Enel quanto a Alate é tudo contador de história quem paga o pato na verdade é o consumidor ou aquele empresário ou aquele produtor rural ou a população como o cidadão comum que paga a sua tarifa de energia concluído deputado Chico Machado não me venda nenhum lote lá no seu terreno eu já sei que eu vou tomar prejuízo porque vai ser caro porque o seu investimento lá vai gastar muito o senhor vai ter que vender o terreno caro porque todo investimento da parte de energia elétrica o senhor vai arcar e aí o investimento fica no faz de conta para a Enel mas depois ela vai cobrar a tarifa lá do consumidor que comprou lá o terreno e construiu sua casa lá no seu loteamento eram só essas considerações e Leandré vamos abrir uma CPI porque realmente não dá deixa o Chico obrigado não dá é porque em relação às perguntas eu estou abrindo para fazer a contra as contra-razões eu diria e depois eu quero passar para o doutor Augusto e eu vou dar alguns encaminhamentos ao final só um minuto senhor presidente doutor Guilherme Brasil com todo o respeito ao senhor só para eu entender mais ainda se no ano 2022 a projeção de investimentos da Enel seriam de 100 milhões aí eu fiz o investimento gastei os 10 milhões vocês tem a obrigação de fazerem só mais de 90 milhões é isso? o investimento que você está falando chama-se autoconstrução pode ser feito pela empresa mas às vezes o cliente por uma decisão por ser mais rápido o preço ou agilidade enfim pode fazer tem que fazer de acordo com as normas técnicas e depois ele entra para a concessão mas como eu falei ele não impacta na tarefa ele entra para a concessão a pergunta que eu fiz não é essa não a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte se no cronograma de investimentos do governo federal do que for da concessão são 100 milhões por ano se eu gastei e doei para a Enel 10 milhões teoricamente vocês teriam que fazer um investimento anual de mais de 90 não a conta não é essa não ah não isso eu quero saber a gente tem não é perfeito porque senão arranjaria mais nove doadores e vocês não investiriam nada isso é essa a conclusão que eu quero chegar agora entendi a gente tem uma obrigação de investimentos para manter enfim a estrutura e esse investimento ele é avisado a Anel acho que gira em torno de 400 500 milhões por ano esse tipo de investimento adicional ele não consta como esse investimento esses são os investimentos obrigatórios que nós temos que fazer uma construção de linha para atender uma determinada indústria uma determinada empreendimento é um investimento adicional que tem que ser doado e vai para a base de ativos mas não substitui o investimento obrigatório da empresa então só para concluir presidente juro para o senhor que é bem que concluir a Ampla era a antecessora da Enel a Enel comprou a Ampla esses 10 milhões que eu teoricamente investi no meu loteamento entra como patrimônio a ser vendido para a Enel a Enel que comprou da Ampla certo? Chico um instante Guilherme nós já estamos já saindo para outro caminho porque a gente vai ter eu só queria essa resposta presidente se a Ampla foi vendida para a Enel e isso entrou no balancete da Enel os 10 milhões a Enel vai ser ressarcida paga pela a Ampla foi paga pela Enel esses 10 milhões entram como patrimônio a ser que foi vendido para a Enel a resposta é fácil a resposta é fácil tem que devolver os 10 milhões para quem doou claro está no patrimônio da empresa é só isso que eu queria saber é só isso Guilherme sim ou não por favor que eu vou passar deputado eu preciso eu preciso consultar o tributário especialista não saberia dizer não sei dizer Guilherme eu vou passar para o Ministério Público mas você acabou de dizer que o Chico fez uma hipótese deu uma hipótese de 100 milhões você falou que quanto é que a Enel investe por ano em manutenção algo em torno de 400 milhões investimento mas não é custeio não perdão eu tenho um custo anual de manutenção isso é manutenção não perdão eu falei é verdade me perdoa eu falei realmente o custo de manutenção doutor Augusto Viana já está claro que não tem investimento nenhum doutor Augusto por favor boa tarde boa tarde primeiro quero cumprimentar todos na presença do presidente André Siciliano agradecer o convite no Ministério Público minha família é do Noroeste bom Jesus estava falando então acho que não estou ouvindo não estou ouvindo nada de novo aqui que na minha nos meus 55 anos independente das empresas que por lá tenham trocado de nome tenho prestado serviço na região lembro da deputada Zaidan numa audiência pública em Maricá nós estivemos juntos na questão do TOI na época ainda era promotor de tutela coletiva de Niterói responsável pela área do consumidor tive com o deputado Valdeck nas audiências públicas também em 2010 já em Niterói que também era minha área de atuação enquanto promotor talvez por isso doutor Luciano entendendo a dinâmica do evento tenha me pedido que aqui comparecesse porque era uma área de conflito constante institucional na relação de consumo com a empresa seja ela Sérgio seja ela Amplas seja ela Enel quanto a indagação do deputado Valdeck para deixar bem claro aqui eu sou ouvidor hoje do Ministério Público não estou mais na função de promotor natural então minha função é ouvir a população ouvir os órgãos públicos intermediar a relação dos órgãos públicos com a instituição e é exatamente isso que eu pretendo fazer já solicitei o deputado André Siciliano o encaminhamento das informações dessa reunião para que a gente possa encaminhar os promotores naturais existe realmente um descrédito da população do setor público em geral a gente vivencia isso é um descrédito que é fruto da violência urbana cotidiana e nesse sentido a gente tenta se aproximar mais e o Noroeste é uma região muito sofrida quem é de lá sabe exatamente o que eu estou falando e é preciso que essas demandas cheguem ao Ministério Público local num levantamento preliminar essa demanda aparentemente não foram levadas aos órgãos de execução local e é essa intermediação que a ouvidoria vai fazer vai fazer com que essa notícia chegue aos órgãos para tratar a questão pontual acho importante o atuado da LERJ nesse ato a criação da CPI sem dúvida vai contribuir muito para desvendar o que acontece com relação de investimento feito pela empresa acho que a LERJ tem um papel primordial independente de ser uma concessão federal ter aqui presente deputados e senadores do estado é mais do que indispensável e construir sim um caminho porque se é uma matriz energética adequada não é possível o estado do Rio sair da crise que a gente se encontra esse é o papel do poder legislativo ajudar a construir esses caminhos e acho que nós estamos fazendo exatamente aqui é isso indagando a LERJ a Enel nossos questionamentos e buscando construir alternativas não existe alternativa sem diálogo sem construção de pontes e é isso que a LERJ faz e acho que enquanto instituição o Ministério Público pode contribuir no campo da ouvidoria fazendo chegar aos órgãos de execução as questões e intermediar o que junto aos órgãos de execução possa chegar a uma medida satisfativa seja uma ação civil pública seja um inquérito civil seja um termo de ajustamento de conduta eu cheguei enquanto promotor a celebrar termos de cooperação com a Enel na questão que envolveu na questão do TOI e Maricá da base de Maricá e na questão do prazo para religação em falta de luz na região de Niterói que foi fruto já tínhamos uma decisão de uma ação judicial que tinha caducado e aí nós refizemos então eu acredito muito na construção de pontes e por isso que eu acho que é importante todos estarem aqui presentes e que mais que essas demandas do Nonoete sejam efetivamente comunicadas ao Ministério Público seja pelo nosso 127 nosso canal telefônico seja no site da ouvidoria ou pelo nosso WhatsApp então a gente pede que a população utilize os canais para que a gente possa coletar os dados e abastecer o promotor da ponta aquele que vai efetivamente tomar decisão para tomar ciência do que está acontecendo no Noroeste então gostaria só de falar isso e agradecer muito o convite da Alerj obrigado obrigado doutor Augusto dizer que o nosso forte aqui é o diálogo o problema é que a gente quando escuta o sofrimento da ponta né o Marlon disse que fez mais de 150 reuniões com a empresa mais de 150 então quando a gente escuta o secretário Arsênio que trouxe ali todo só de Santo Antônio né todo um apanhado de reclamações de registros faz chegar porque nós vamos tirar a cópia e vamos mandar para o doutor Augusto quando a gente escuta o desabafo do Marlon né quando a gente escuta o desabafo dos empresários da região lá em Itaperu na sexta-feira cada explicação que a Enel dava o pessoal só sorria sorria gargalhava porque ninguém acredita mais solução e já não já não é nem a questão dos investimentos que deveriam ser sido feitos nesses mais de 20 anos de concessão já não são mais os investimentos já é a cara de madeira mesmo então eu vou eu vou encaminhar aqui da seguinte questão vamos marcar uma reunião uma próxima semana daqui a uma semana na próxima quarta-feira que a Enel possa trazer vamos fazer chegar as mãos logicamente eles têm todos os registros o Marlon trouxe Marlon? então vamos tirar a cópia encaminhar para o MP vamos encaminhar para o Guilherme e em uma semana quais são os encaminhamentos para essas questões porque tem questão de manutenção tem questão de religamento tem investimento o investimento a gente já sabe que não foi feito o deputado do Ciro então tem a questão da universidade que é o exemplo tem outras questões de tensão como lá do Agripino vamos ver qual é a solução de uma semana aqui se for necessário nós vamos fazer uma CPI só para tratar do Terno agora da Genesa a Gilda primeiro com todo respeito sentir que não veio um conselheiro da agência sentir a falta de um conselheiro a falta de falta de respeito com o parlamento falta de respeito com o parlamento na minha CP é a mesma coisa mas da próxima vez não vai acontecer isso quando tiver alguma comissão que chamar e que mandar representante e não vier o conselheiro nós vamos tomar as medidas necessárias aqui doutora Gilda a informação em relação ao convênio com muita objetividade existe o convênio com a Enel e funciona ou não funciona qual é a dificuldade precisa de gente se tem o convênio e o que é que falta por favor boa tarde cumprimento vossa excelência André Siciliano deputado presidente à mesa e não existe convênio existe uma autorização para que a Genesa possa efetivar o convênio sabendo-se disso a agência está providenciando os trâmites que são necessários para que se efetive esse convênio aí estamos na tratativa estamos na tratativa de conversação para poder a gente efetivar uma dessas situações é a questão de pessoal técnico por isso a Genesa está providenciando o concurso público obrigado obrigado Gil André pergunta se esse já fez parte da NEL esse representante não da a gestação de Genesa pode? Guilherme quarta-feira nós vamos fazer que chegassem as suas mãos ainda hoje logicamente vocês têm todas as reclamações é fundamental Marlon e o Arsênio fazer chegar todos os munícipes todos os prefeitos presidente de câmara acabei que eu não deixei o Paulo César falar você quer falar Paulo? você falou fazer chegar a todos o deputado Rodrigo Amorim é o presidente da CPI é isso? então vamos usar a CPI para que vossa excelência possa notificar todos os prefeitos presidente de câmara de todos os registros que tem público porque tem muitos privados fazer chegar a CDL e a Fijan para que a gente possa porque eles têm o doutor Augusto disse aqui que tem poucas reclamações na região pode ser que ao longo de tantos anos o sujeito já não confia né deputado Noel que tem a solução e ele nem nem faz mas mas então fica combinado para a próxima quarta-feira vamos fazer uma reunião aqui o horário é porque muitos vêm de longe estão 11 horas da manhã tá ok? levantar dados eles têm porque reclamação é comum pode ser na outra não tem problema mas faz chegar o que tem Marlon fazemos no dia 8 tá bom? não tem um dúvida mas a gente já faz chegar as mãos de hoje para amanhã o que temos e depois vamos fazer essa reunião presidente só quero deixar registrado que no dia 8 eu não estarei presente porque meu pai vai ser submetido na cirurgia eu irei acompanhá-lo lá no município de Macaé mas eu não vou comprar seu lote não tá muito caro deputado Jair Bitegu vai representar a vossa excelência aniversário também dia 8 seu então quero aqui agradecer ao Cine de Comércio na figura do Edmilson Ladeira a Gilda Baltazar da Genesa doutor Augusto Viana do Ministério Público secretário desenvolvimento econômico Assênio o vice-presidente da Câmara de Itaperuna Paulo César todos os parlamentares presentes e a direção da Enel que mandou representantes aqui alguns representantes para que a gente possa ter um cronograma de resolução dos problemas tá bom Guilherme? perfeito perfeito presidente tem muitas tem algumas questões que é boa vontade e está na ponta fazendo serviço a obrigação já não é nem autorização de agência nem nada é só cumprir o contrato da concessão então até a próxima dia 8 mas eu já vou encaminhar a partir de hoje os questionamentos aqui as reclamações de todos muito muito obrigado boa tarde a todos bom acertei foi da live anel Música 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 Música